Ela falou assim, ah, então põe a mão na harpa, fiz uma coisinha bem básica, assim, põe a mão na harpa, puxa assim e tal, aí eu fiz lá. Você falou, passou. Não, eu pensei, né, acho que eu não vou passar, ela falou assim, olha, você vai começar, em fevereiro você vai começar. Falei, nossa, será que eu passei mesmo, né? Ela falou, você vai começar. Aí ela falou, eu lembro que ela falou bem assim, você tem dinheiro pra comprar uma harpa? Aí eu criança, né, 10 anos, eu falei assim, a minha mãe disse que se eu passar, ela vai no Paraguai buscar uma harpa pra mim. Aí ela falou assim, não, essa harpa não é do Paraguai. Essa harpa não é do Paraguai, essa harpa aqui veio da Itália. Falei, mas minha mãe falou que vai comprar a criança, né? E a sua mãe não tava junto. Não, minha mãe não tava junto, entrou só eu, fazia a prova, depois entrou a minha irmã, e inclusive minha irmã passou também. Ela passou, não sei, as duas vão passar, porque as duas tocam a mesma coisa, minha irmã era mais velha, minha irmã tinha 14, né? Entrei no curso de harpa, falei, minha mãe vai comprar, ela acreditou que a minha mãe ia comprar. Mais uma mulher e agora uma harpista, é isso mesmo, ela toca harpa sinfônica e harpa celta. Ela é a harpista da Orquestra Experimental de Repertório, e nesse episódio falamos quanto custa uma harpa a mais barata, falamos sobre as dificuldades que ela já passou com a harpa, sobre o repertório, como funciona o dedilhado, as cordas, quanto custam as cordas, como que troca, como que funcionam os pedais da harpa, manutenção. Falamos também sobre CCB, onde ela começou a estudar música, órgão eletrônico. Um papo mais do que descontraído. A Suelen é uma pessoa incrível, um papo leve, um papo muito bacana, que vai te trazer um monte de ideias. Então pega papel e caneta, que esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Pós-graduada em Educação Musical, ela é harpista, mãe, esposa, empreendedora e influencer digital. Começou a estudar órgão eletrônico na CCB, aos 9 anos de idade, e aos 10, iniciou seus estudos com a harpa sinfônica. Estudou harpa na Escola de Música de São Paulo, Conservatório Tatuí e Academia da OZESP, tendo aula com professores renomados como Liuba Klevitsova, Marielle Nordman, Iana Boscova, Katarine Michel, Emanuel Seisson, dentre outros. Frequentemente toca a harpa como convidada em diversas orquestras brasileiras, tais como OZESP, Sinfônica do Estado de São Paulo, Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, OZUSP, Orquestra Sinfônica da USP, Sinfônica de Minas Gerais, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica de Belém do Pará e Fila Harmônica de Minas Gerais. Foi primeira harpa da Banda Sinfônica do Exército Brasileiro de 2003 a 2009, assumindo o cargo de terceiro sargento. E também na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, de 2014 a 2016. Tocou também na orquestra do musical Cinderela, em turnê por São Paulo e Rio de Janeiro. Sinfônica de Santo André, de 2005 a 2018, e atualmente ela é a harpista monitora da Orquestra Experimental de Repertório do Teatro Municipal de São Paulo. Também é professora do Festival Música nas Montanhas em Poços de Caldas, Minas Gerais, e deu aulas também no Festival Munasp, e foi professora do curso de extensão em harpa sinfônica na USP, e do curso de licenciatura em harpa na Faculdade Mozartium de São Paulo. Desenvolveu durante a pandemia um curso de harpa celta online, proporcionando acesso a muitos alunos que até então tinham o sonho de aprender harpa, mas não sabiam por onde começar. Suelen Sampaio, que prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui. Ah, que legal. Suelen, vamos lá. Mais uma mulher aqui pro podcast participando, né? Eu não tenho nada contra a participação de mulheres, como eu já te falei, né? Mas tem um pessoal que vem aqui às vezes comentar assim, ah, poxa, você não chama mulheres, né? Algumas feministas assim, e eu nunca nem pensei nisso, né? Mas talvez a gente vá falar disso, talvez isso possa ser uma realidade, uma dificuldade hoje em dia, né? Pode acontecer isso em orquestras ou no seu trabalho. Mas aqui a gente não tem nada disso, né? Eu não chamo só homens, não. São as pessoas que eu conheço. Eu comecei, eu tinha um sonho de fazer o podcast desde... Eu escuto o podcast desde 2010. E eu comecei a querer fazer um podcast em 2014. E aí fui fazer só em 2023, final de 2022. E aí fui chamando as pessoas que eu conhecia, que eu tinha mais contato. Então, só por isso que acabou sendo assim, né? Mas depois você me indica algumas mulheres aí pra gente trazer. Eu me indico, tem várias, tem várias mulheres. Tá bom? Suelen, vamos lá. Conta pra gente como foi o início aí de tudo. Você, da CCB, começou a estudar órgão com nove anos. Isso, eu comecei na Congregação Cristã. Eu comecei com nove anos de idade, como todo músico da CCB, assim, né? Então, eu comecei como uma professora particular de órgão eletrônico. Então, eu ia na casa dela, estudava órgão. E em um ano, eu consegui fazer todo o processo de estudo pra começar a tocar na reunião de jovens, né? E eu comecei. Fui eu, a minha irmã também, né? A gente tava aprendendo órgão juntas. E aí comecei com dez anos a tocar na orquestra da igreja, da congregação mesmo. E era maravilhoso, né? Porque o primeiro contato que eu tive com a orquestra foi dentro da congregação. Inclusive, sou muito grata realmente a esse... É um projeto, né? Que as igrejas têm, né? Muito grata mesmo por ter começado dentro da congregação. Porque, talvez, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não seria quem eu sou hoje. Então, toda vez eu falo isso, sou muito grata realmente. É, sim. Queria só pedir pra quem tá assistindo aí, deixe o seu like, o seu comentário, se você tá gostando do podcast, né? Muita gente assiste, depois já muda de vídeo. Nem fala, a gente não fica sabendo se a pessoa tá gostando ou não. Se ela tinha alguma dúvida, se ela queria perguntar alguma coisa. Muitos dos convidados que vêm aqui, depois eles vêm nos comentários do vídeo e, às vezes, alguém pergunta alguma coisa e ele vai lá e responde. Então, às vezes, vocês podem perguntar, dependendo se ela vai ver lá nos comentários e responde, ou vocês vão lá no Instagram dela e também que tá aqui na descrição. Se inscrevam no canal pra assistir aí os podcasts. E também os podcasts saem todos os sábados, depois que saiu na terça. Saem no Spotify, no Amazon Music, Apple Podcasts. Tá bom? E não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês aí no Spotify, falar se vocês gostaram, comentar, um coraçãozinho aí pro nosso podcast. E aí, nisso que eu tava estudando na congregação, né? Então, comecei a tocar na reunião de jovens, né? E aí, minha mãe trabalhava num determinado local e aí um amigo dela falou assim, você sabia que existe a Escola Municipal de Música de São Paulo? Você fala sempre que suas filhas tocam na igreja, né? Por que você não vai lá matricular elas? Aí ela falou assim, ah, não sei, mas eu vou lá ver. E ela foi ver. Então, a intenção no primeiro momento era que eu estudasse piano. Porque do órgão, né, eu iria pro piano. Só que a questão é que quando minha mãe chegou pra fazer a matrícula na Escola Municipal de Música, né? Que na época não era nem aonde é hoje, que hoje em dia é na Praça das Artes lá em São Paulo, né? Mas antigamente eu era daquele polo da Vergueiro ainda, né? Que era o polo antigo. E aí, ela chegou lá e pra piano, com a minha idade, já que eu tava ali 10 anos, pedi um monte de métodos, assim, de piano. E eu nunca tinha encostado num piano na minha vida, né? Porque eu tocava órgão eletrônica e o que eu tinha feito de estudo era o método da igreja. Entendi. Que não necessariamente são os mesmos métodos que eles estavam pedindo na Escola Municipal de Música. Aí minha mãe chegou e falou assim, ah, vamos ver o que não perde nada. Vamos ver o instrumento que não perde nada na sua idade. Aí ela foi passando pelos instrumentos, acho que um ela nem conhecia. E minha mãe era muito fã do Luiz Bordom. Então, ela ouvi, eu lembro dela, ela ouvi Luiz Bordom quando eu era criança. Luiz Bordom foi um arpista paraguaio, muito famoso. Ele era autodidata, então ele ficou muito famoso. Gravava CDs, na época, aqueles cassete, né? Assim, gravava. Minha mãe tinha alguns e eu lembro de escutar, né? Que ela colocava em casa pra escutar. E ela viu a harpa e falou assim, olha, a harpa não pede nada. É, vamos... Só pede pra saber clave de sol e clave de fai. Você sabe clave de sol, então vou matricular você na harpa. E aí eu cheguei pra fazer... Ela não viu só o detalhe que era um instrumento mega caro. Mas é que, na verdade, a minha mãe imaginou que era a harpa do Luiz Bordom, que era a harpa paraguaia, né? Entendi. Então, quando eu cheguei na escola, a minha mãe me matriculou, eu e a minha irmã. Então, fomos nós duas fazer o teste, né? E a gente chegou na escola municipal no dia do teste, marcado lá. Inclusive, era a professora Dona Santa, que foi, assim, velha guarda de harpa aqui. Não só São Paulo, mas nível Brasil, assim. Numa época que, realmente, hoje em dia tem poucos harpistas. Na época da Dona Santa, tinha quase nada. Tinha menos, sabe? E, assim, eu fiz teste com ela, né? Cheguei lá e eu levei o inário da igreja, da congregação. Eu levei o inário da congregação, então eu entrei na sala, vi uma harpa enorme. Eu falei, gente, coisa mais linda, uma harpa enorme. É que, inclusive, é a harpa que todo mundo usa ainda, hoje em dia, na escola, na escola de música. Tá lá, entendi. E eu falei, olha, eu toco tudo isso daqui. Eu falei, eu toco todo esse inário aqui. Ela falou assim, ah, você toca esse inário na sua igreja? Eu falei, toco, eu toco no órgão eletrônico. Você tinha 10? Eu tinha 10 anos, mas eu sempre fui muito grande, sabe? Eu sempre fui meio alta, assim, então a minha altura não era uma impressão pequena. Não parecia, né? É, e minha irmã também é alta, e ela falou assim, você toca tudo isso aqui? Verdade mesmo, você toca clave de sol e toca clave de fá? Toca aí no piano, deixa eu ver. É, então, e não tinha um piano, só tinha harpa. Só tinha harpa no dia do teste. Aí ela sentou eu na harpa assim e falou assim, olha, a sua altura é boa. Porque eu já era, não era grande já, né? Ela falou assim, ah, então, eu acho que se você toca clave de sol e clave de fá, Ah, você vai se dar, e aí eu falei, ah, você toca o pedal, né, do órgão eletrônico? Eu falei, toco, eu mexo, eu ponho a perna direita no volume e faço pedaleira lá com a perna esquerda. Então eu tinha, ela falou, nossa, porque assim, eu tinha 10 anos, eu tinha coordenação motora. Sim, é difícil fazer. É, coordenação motora independente, que é aquela coordenação motora de você mexer os pés em direções diferentes, né? E ela falou assim, ah, então, põe a mão na harpa, fiz uma coisinha bem básica, assim, põe a mão na harpa, puxa assim e tal, aí eu fiz lá, falei, pera. Falou, passou. Não, eu pensei, né, acho que eu não vou passar. Ela falou assim, olha, você vai começar, em fevereiro você vai começar. Falei, nossa, será que eu passei mesmo, né? Ela falou, você vai começar. Aí ela falou, eu lembro que ela falou bem assim, você tem dinheiro pra comprar uma harpa? Aí eu criança, né, 10 anos, eu falei assim, ah, minha mãe disse que se eu passar, ela vai no Paraguai buscar uma harpa pra mim. Aí ela falou assim, não, mas essa harpa não é do Paraguai, essa harpa não é do Paraguai, essa harpa aqui veio da Itália. Falei, mas minha mãe falou que vai comprar a criança, né? E a sua mãe não tava junto. Não, minha mãe não tava junto, entrou só eu, fazia a prova, depois entrou a minha irmã, e inclusive minha irmã passou também. Ela passou, não sei, as duas vão passar, porque as duas tocam a mesma coisa, minha irmã era mais velha, minha irmã tinha 14, né? E aí, entrei no curso de harpa. Falei, minha mãe vai comprar, ela acreditou que a minha mãe ia comprar. E eu passei. E aí eu comecei a estudar na escola de esporte de música, em harpa, no curso de harpa sinfônica. Impressionante, assim, foi muito do nada mesmo, do nada, assim, sabe? Mas pra mim foi um caminho de Deus mesmo na minha vida, sabe? Só uma licencinha, então, pra eu falar uma coisa. Um recado pra você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente no podcast aqui do Dicas Pra Velinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí que, relacionada ao nosso ramo, que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí e a gente conversa. Mas, por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online. De violino, viola, violoncelo, piano, violão. E também temos treinamento pra professores de violino dentro da nossa metodologia. Pra você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo. Sempre tem um link do WhatsApp pra você chamar a gente pra conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas Pra Velinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto, violino, com introdução. Vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA. Explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos. Assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E, não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você tá gostando dos podcasts? Clica no like. É um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você tá gostando. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso papo aqui. E aí, a sua mãe foi comprar uma primeira harpa quando? Então, minha mãe não comprou a harpa, na realidade, né? A gente teve um momento, assim, de reflexão, né? Que viu que não era a harpa paraguai. Aquela carga, ela falou que eu entendi por que que não precisava saber nada nesse curso. Porque não precisava saber nada, só precisava ter dinheiro. Precisava ter o dinheiro pra comprar a harpa. Precisava ter dinheiro só. Então, eu fiquei 10 anos indo pra escola. Estudando na harpa da escola. Então, dos 10 aos 20, eu fiquei indo várias vezes por semana, todos os dias. Assim, várias vezes por semana, não todos os dias, não, mas ir pra estudar na escola. Então, assim, eu lembro que a gente fazia, tinha alguns alunos, né? E tinha uma harpa só. Então, tinha um determinado número de alunos que podia ter, porque não podia ter muitos, porque precisava dividir também a harpa. Então, assim, eu acho que 100%, se não, tinha uma pessoa só, mas 90% do curso usava a harpa da escola, né? Pra estudar. Então, tinha uma tabela de horários, que cada um ia no seu horário pra estudar a harpa. E aí, fora isso, eu fazia as outras matérias teóricas, tudo. Então, eu acabava passando minha semana mesmo, indo pra escola e indo pra escola municipal de música, né? Conselhando as duas coisas ao mesmo tempo. E eu fiquei 10 anos, 10 anos pra comprar minha harpa mesmo. Eu fui comprar minha harpa quando eu entrei na Banda Sinfônica do Exército. Entendi. Que aí eu tive salário. Que foi quando eu realmente comecei a ter uma maneira. Até então, você nunca teve uma harpa lá na sua casa. Nunca tive uma harpa. Nunca tive uma harpa. Mas era uma coisa assim... E quanto custou a primeira harpa? Na verdade, é assim, né? Desse modelo de harpa sinfônica, é a única que eu tenho em casa, né? Eu tenho outros modelos que são... Aí depois eu explico pra você certinho. Mas desse modelo... Então, assim... A gente parte da ideia de que uma harpa sinfônica, lá fora, né? Um modelo estudante, assim... Que às vezes não é uma madeira de qualidade tão boa. E o som não é tão bonito. Mas assim, aqui no Brasil já é usado como profissional essa harpa, né? Mas assim, ela parte de 16 mil dólares. 16 mil dólares? Lá, né? E lá. E aí, pra você trazer pro Brasil, tem o imposto. 80 mil reais. É. E o imposto tá em 60 ou 80 por... Não, 60 ou 80 por cento. Mais 50, 130 mil reais é uma harpa mais barata que isso. E aí, o envio e tudo. E a minha harpa não é um modelo estudante. A minha harpa é um modelo já profissional. Então, custou bem mais que isso. Bem mais mesmo, assim. Muito mais. Então, você foi esses 10 anos guardando dinheiro pra comprar uma harpa também. É. Na verdade, o que eu fiz foi pagar com o meu próprio salário, né? Assim, então... Desde que eu entrei... Quando eu entrei no exército, meu salário foi pra pagar. Eu realmente fui pra pagar a harpa que eu comprei, né? Entendi. Só que eu não comprei harpa fora. Eu, assim... Na verdade, o harpista... A pessoa que quer estudar harpa aqui no Brasil... Realmente, gente, é sofredor, sabe? Assim, porque você se vê num instrumento que você se apaixona... Porque eu sou suspeita pra falar, mas é um instrumento maravilhoso, né? Um instrumento lindo, assim... Com certeza. Visualmente falando, mas o som também, né? A sonoridade muito bonita. E você se apaixona pelo instrumento, né? Só que aí você se depara depois com a situação de que você não consegue comprar um pra você trabalhar, né? E tem orquestras aqui no Brasil que não possuem... As orquestras não possuem instrumento. Então, quando você começa a se inserir no meio de trabalho da orquestral, assim... Tem algumas orquestras que contratam você, mas pedem pra você levar a harpa junto. Então, automaticamente, se você tem uma harpa, você começa a trabalhar. Se você não tem, seu caminho vai ser mais difícil ainda, vai passar na sua frente, sabe? Às vezes nem toca tão bem em você, mas vai passar na sua frente. Exatamente. E realmente, assim, mais uma vez eu falo aqui, pra mim, a minha harpa foi uma preparação de Deus na minha vida. Porque quando eu tava no exército, eu já tava assim, acho que é um... Acho que se você brincar muito, eu tava até um ano já. Porque quando eu comprei a minha harpa, eu tava com 21 anos, mais ou menos. E aí, eu... Chegou um harpista e ligou pra mim e falou assim... Olha, Suelen, tudo bem, né? Ligou. Falou assim, ó, tem uma aluna muito rica, canadense, que tá morando aqui no Brasil. Ela corre com cavalos. E ela quer comprar um cavalo muito caro. De um milhão, assim. Ele falou, um milhão, mas sei lá quanto que era o cavalo lá, né? Ela falou assim, ela tem uma harpa novinha. E ela tá vendendo essa harpa pra comprar esse cavalo. E ela trouxe a harpa, a harpa tá na garantia. Então, assim, a mulher trouxe a harpa sem imposto. Ela entrou com a harpa no Brasil sem imposto. Já tava com ela. Exatamente, tava com ela. Ela falou assim, ele falou, pra você ter uma ideia, essa harpa arrebentou só uma corda, porque ela não sabe tocar. Ela fez umas aulas comigo, viu, que não quer vender a harpa. Será que o exército não quer comprar a harpa? E aí, fui eu ver a harpa. E aí, fui eu ver a harpa. Então, eu comprei essa harpa sem imposto. Entendi. Sabe? Por isso que eu falo, foi assim, minha preparação de Deus na minha vida. Porque onde que você acha um instrumento? Na garantia, de fábrica ainda, né? Que ela compra essa harpa na Itália. Então, a marca da minha harpa é uma marca italiana. E ela comprou essa harpa, trouxe pro Brasil sem imposto. E quando ela me vendeu, ela vendeu pelo preço. Fechado o preço, uma harpa nova, mas sem o imposto. Né? Então, assim, uma oportunidade única, assim, pra você acontecer no Brasil. E você tem uma harpa só ou você tem mais? Eu tenho mais harpas. Mas, sinfônica, só é essa harpa sinfônica. Como que é, então? Existe a harpa sinfônica. E tem a harpa celta. A harpa celta. E tem a harpa paraguaia também, que é aquela. A harpa paraguaia. Que a gente acha que eu achei que ia tocar. Então, a gente vai tentar pôr uma foto aí delas nesse momento aqui. Qual que é as diferenças entre essas harpas, pra gente saber? Então, a harpa sinfônica, ela é a harpa que dá pra tocar em orquestra. Né? Então, assim, se não for harpa sinfônica, você não tem como tocar essa harpa numa orquestra. Então, a gente até chama de harpa sinfônica mesmo, trabalhamos com orquestra sinfônica, a gente fala mesmo. Tem gente que fala harpa de concerto, né? Mas é a harpa sinfônica, né? Que tem pedais. E esses pedais, eles permitem que a gente faça mudanças mesmo, as mudanças dos acidentes, as mudanças cromáticas, né? Tipo o tímpano, que tem aquele pedal que ele pisa e ele muda a nota. É, tipo o tímpano, mas o tímpano tem um pedal só. É. Eu vou fazer aqui a explicação. É assim. A harpa tem sete pedais, porque existem sete notas. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, um pedal pra cada... Sete pedais. Cada pedal é uma nota, né? Cada pedal tem três níveis. Cada nível é um acidente. Então, o primeiro nível, bemol. Você aperta o pedal, o segundo nível, b quadro. Você apertou de novo o pedal, o terceiro nível, sustenível. Fácil, né? Pronto. Mega fácil. Toda vez que eu vou explicar isso, a pessoa vai falar, mas eu já me perdi. Só a explicação já é difícil de entender. Imagina tocar. Mas assim, você tem a corda, né? Que ela vem da cravelha até a caixa harmônica. Então, ela vem direto ali. Entre a cravelha e a caixa harmônica, tem uns disquinhos. E esse disquinho, ele vira. Na hora que você aperta o pedal, ele vira. Então, quando o pedal tá solto, a corda tá em bemol. Quando o pedal tá solto da cravelha até ali, onde prende na caixa harmônica, tá bemol. Pegou o pedal do dó, né? Apertou um primeiro nível, o disquinho vira. Então, ele não começa mais na cravelha. A corda começa ali a partir daquele disquinho. Entendi. Dó, B quadro. Apertou, vira um segundo disco, tá? E aí, apertou mais uma vez, vira sustenido. Então, tem o primeiro que a corda tá solta, dó bemol, né? Falando no caso do pedal do dó. E apertou, dó, B quadro. Apertou, dó sustenido. E assim com cada nota que tem um pedal. E aí, é mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Perna direita, perna esquerda. Não é nem em ordem ainda pra ajudar, né? Então, isso que eu acabei de pensar. Falei, nossa, não é nem na ordem. Não é nem na ordem, né? Porque com outro mecanismo é cruzado por baixo da harpa, né? Então, não é nem na ordem. Então, a perna direita fica com o pedal de mi, fá, sol e lá. E aqui, si, dó e ré. Aí, com o tempo, você decora e vai que vai. Porque a intenção é você não olhar. Então, você faz a mudança de pedal sem olhar pra perna, né? Porque a harpa tá aqui e você não olha, né? Não olha mesmo. E você vai trabalhando aos poucos, né? Você vai mexendo primeiro a perna direita. Primeiro, você faz pedal fixo. Aprende a fazer tonalidades fixas. Depois, você vai mexendo só apertando um pedal com a perna direita. E por aí, você vai até criar coordenação motora. E a harpa celta, qual que é? A harpa celta, ela não possui pedal. Então, a harpa celta, ela tem de vários tamanhos. Tem harpas pequenas. Eu, por exemplo, tenho uma harpa celta que eu ganhei de um luthier na pandemia. Que foi a coisa mais linda do mundo, assim. Ele enviou pra minha casa, assim. Eu fiz, realmente, assim, eu fiz vídeos mostrando a harpa celta dele. Tem bastante luthier mesmo que faz violino ou é só um luthier de harpa só? Não, luthier de harpa mesmo. Ah, de harpa. De harpa. Mas não tem muitos no Brasil, não. Não. E, assim, o que realmente eu cheguei a experimentar de alguns luthiers, assim. E não é porque eu ganhei a harpa do Lucas, não. Eu falo aqui mesmo o nome dele. Isso, pode falar o nome dele. Lucas Salustriani, assim. Mas a harpa dele é uma obra. Lucas o quê? Lucas Salustriani. Lucas Salustriani. Lucas Salustriani. Eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube mostrando a harpa dele mesmo. Legal. Inclusive, lá eu faço comparações. Eu mostro o timbre, o som da harpa celta e mostro da harpa sinfônica. Para as pessoas entenderem mesmo a diferença. E ele me enviou essa harpa de presente na pandemia. E, assim, a harpa... Então, tem vários tamanhos, né? Eu tenho essa harpa pequena dele que tem 22 cordas, por exemplo. Aí, já cheguei a ter uma de 36 cordas de um outro luthier. Mas aí, eu vendi essa harpa. E aí, eu também tenho uma de 40 cordas, atualmente. E essa de 40 cordas, ela não é de luthier brasileira. Ela veio do Afeganistão. E é uma harpa muito boa também. Muito boa. Eu faço muitos eventos com ela. Eu adoro aquela harpa. Eu adoro minha harpa de 40 cordas. E a paraguaia? A paraguaia eu não tenho. Mas a paraguaia já é outro instrumento. Então, a celta ainda, né? Ela possui umas alavancas. Então, o que acontece? Em cada corda da harpa celta, independente do tamanho... Tem cordas, tem harpa celta também, que não tem alavanca nenhuma. Então, você pega uma harpa na posição ali, natural. Você afina na tonalidade que você quer, sem alavanca nenhuma. Sem nada. Mas vamos pensar numa harpa celta completa. Então, ela tem umas alavancas em cada corda. Que a gente chama de lever. Esses levers, eles fazem meio tom só. Então, por exemplo, se você tiver afinado com a harpa em dó maior, você consegue fazer fá sustenido... Ah, você pode afinar ela... Você pode afinar ela por completo, ou você pode também mudar cada corda. Falar assim, ah, eu quero fá dois sustenidos. Aí você vai lá e muda só uma chavinha de uma corda. Mas se você quiser uma tonalidade completa, você muda todos os fá. Assim, daí fica só, sabe? Você vai mudando. Ah, então você pode preparar todos os fá sustenidos e você vai fazer alguma coisa em sol. E se você, ah, eu quero... Todos os fá vão estar sustenidos na música, mas aí no meio da música tem um dó sustenido, e eu vou mudar esse dó sustenido. Você tira a mão da harpa e muda o dó. Mas é uma coordenação motora também ali difícil. É, mas eu prefiro mais preparar antes de ficar quietinha na minha. Mas assim, a harpa celta tem uma maneira de você afinar ela também, que te dá mais possibilidades de tonalidades, né? Então, por exemplo, a minha é afinada em mi bemol maior. Então vamos partir, né? Eu tô afinada, aí eu tenho si bemol, mi bemol e lá bemol na harpa, né? Então toda vez que a minha harpa tá com os levers levantados, né? Perdão, com os levers abaixados... Tô ficando doida, gente. Até eu já... E quando os levers tão abaixados, ela tá em mi bemol. Então lá tem dó b quadro, ré b quadro, mi bemol, fá b quadro, sol b quadro, lá bemol, si bemol, dó b quadro, tudo assim. A sequência das cordas tão assim. Aí eu falo, ah, eu quero fazer dó maior agora. Porque eu já tenho já o meu mi bemol maior. Aí eu falo assim, ah, eu quero fazer dó maior. O que que eu faço? Eu levo, porque ela só faz meio tom. Quando você mexe na chavinha, ela só faz meio tom. Aí eu levanto a chavinha, os levers de si, mi, lá. Eu tenho dó maior. Porque eu levantei e fez meio tom. Se tá bemol, fica b quadro. Entendi. Caramba. E aí você vai fazendo isso. Então do dó maior, por exemplo, eu preparo em dó maior. Aí eu levanto a alavanca do fá, fica só o maior. Mas daí em mi maior você tem que ler transportando. Você... É isso? Não. Você afinou ela pra tocar. Eu afinei ela em mi bemol. Entendi, você deixou. Mi bemol maior. Então assim, eu tenho mais... Essa afinação na harpa celta dá mais possibilidades de tonalidades pra você. Só que você tem que pensar que você não tá partindo do dó maior. Você tem que... É um trabalho. Tanto que quando os alunos chegam pra mim, eu não aconselho afinar em mi bemol. Porque realmente é um trabalho de pensamento, sim, maior. E a harpa ela afina em 440, 2 também? A harpa sinfônica 442. E a harpa celta 440. E dependendo da harpa celta que você tiver, você tem que tomar cuidado. De repente é bom até afinar 438. Pode tomar. Então é, depende da harpa. Você tem que sentir segurança pra afinar 440 uma harpa celta. Mas uma harpa celta boa, 440. Tá. E as cordas são do quê? As cordas da harpa sinfônica são de tripa. São de tripa. E aí a região do meio eu uso tripa. A região aguda eu uso nylon. E os baixos são baixos mesmo. São graves, né? São aço. Aço. São aço. Da harpa celta não. A harpa celta eu só uso nylon. Porque aí tripa tem uma tensão muito grande. Então na harpa celta, se usar tripa, teria que ser uma tripa, uma corda de tripa feita para a harpa celta. Mas assim, eu até hoje, tem alguns modelos de fábrica que são muito bons. E aí tem tamanhos também de harpa? Tem, então. Porque eu já vi algumas. Aí depende da quantidade de corda. Por exemplo, se você tem uma harpa de 22 cordas, ela vai ser menor. Uma harpa de 40 é maior. Ah, tá. O tamanho é de acordo com a quantidade de cordas. Isso, é. De acordo com a quantidade de cordas. E a sua é de quantas cordas que você tem? Então, celta eu tenho uma de 22, que aí fica pra tocar no colo mesmo, pequenininha. Linda, maravilhosa aquela arma. Aquela pintada a mão, assim. Tenho essa que eu comprei, que tem 40 cordas. E tenho a sinfônica de 47. 47. E aí como que é o dedilhado ali? E é clave de sol numa mão, clave de fá na outra? O agulho tá mais pra frente, pra trás? Como que tá lá? É, a leitura, assim, quando eu falo de partitura, a gente pode pensar na leitura do... Falando assim, né? Como se fosse do órgão, por exemplo, né? Piano. Então, clave de... A gente pensaria basicamente clave de sol na mão direita, clave de fá na esquerda. Mas isso também não significa que você não pode transitar a mão direita ali na... Igual quando você tá tocando piano, você põe a mão aqui, põe a mão ali, cruza a mão. Então, isso não impede. Mas basicamente, assim, falando, clave de sol ou clave de fá, né? E a partitura da harpa, ela é escrita igual uma de piano? A clave de sol e a clave de fá? É. É, igual a de piano, isso. Mas lembrando que muitas pessoas confundem, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu trouxe uma partitura de piano pra você tocar na harpa. Não dá, gente. Não dá? Não dá. O que é de piano é de piano, o que é de harpa é de harpa. E o contrário também é, porque eu já vi, assim, pessoas tentando tocar partituras de harpa no piano e também não dá certo. Mas as figuras são as mesmas. Não tem, tipo, percussão, que ele tem aqueles desenhos diferentes e rítmicos. É só a escrita musical mesmo que não dá certo, sabe? Por conta de peso na mão, dedilhado, sabe? Assim, é totalmente diferente uma escrita de piano pra uma escrita de harpa. A pessoa que sabe mesmo escrever pra harpa, ela vai saber que não é pra escrever pra piano, sabe? Mas a gente chega, eu recebo muita partitura, assim, principalmente de compositor mais, é, vivos, né? Compositores vivos ainda, é escrito pra piano. Porque, assim, na hora que eu pego a partitura, eu falo, escreveu pra piano. A altura é a mesma do piano? É a mesma. A textura é a mesma. A textura é a mesma. Mas tem que tomar esse cuidado, sabe? E eu também recebo muita partitura de pessoas que estão escrevendo pra harpa e falam, posso te mandar um e-mail? Aí pode, me manda um e-mail que eu testo na harpa, sabe? Eu ajudo, falo, ó, isso aqui não vai funcionar. Porque, às vezes, a pessoa pensa também, porque no piano é muito tranquilo você fazer isso, né? Dá um pulo aqui, sabe? Na harpa isso não é tão fácil, porque a harpa é um instrumento visual, né? E você precisa realmente olhar pra onde você tá indo nas cordas, né? Porque, imagina se você tivesse, as cordas são coloridas. As cordas vermelhas são pretas. Perdão. As cordas vermelhas são dó e as cordas pretas são fá. Então, nessa sequência, você vai vindo. Então, a corda vermelha é dó. Aí, ré, mi é transparente. Fá é preto. Sol, lá, si, transparente. Dó, vermelho. Então, você vai olhando pra harpa e você vai se achando. Ah, tem que ter uma tecla preta e branca no piano pra... Isso, é. Na verdade, a tecla preta seria o pedal. Ah, sim. É, porque a gente vai fazer os sustenidos lá no pedal. Mas, então, a harpa é um instrumento visual. Então, pra você fazer um salto na harpa, você tem que olhar pra harpa. Então, não é uma coisa assim tão... Não é pianístico. Sabe? Assim, não é piano, sabe? E aí, tem que tomar muito cuidado. Que não é... Algumas coisas dá pra tocar, mas, às vezes, uma coisa muito simples no piano pode se tornar um inferno na harpa. Então, tem que tomar muito cuidado na escrita mesmo. E por que nas distâncias, nos intervalos que estão escritos, é isso? Você não conseguiria fazer... É, começa já também que no piano você usa os cinco dedos. Na harpa, você não usa o dedinho. Você só usa quatro dedos. Então, se uma pessoa já começar a escrever pra cinco dedos, cinco dedos, já vai dar errado. Porque a gente já vai ter que fazer quatro, 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 quatro. É só quatro. É só quatro dedos de cada mão. Então, já começa na escrita ali do dedilhado. Se a pessoa já for relevar... E é um instrumento de corda, considerado a harpa? Instrumento de cordas. Não. No naipe, você tá falando? Ah, não. Não. A harpa é um naipe. É corda dedilhada. É corda dedilhada. É. É, que nem vai ter as cordas da orquestra, né? Você pensa as cordas pra tocar. Então, vamos, um concerto didático, né? Que é um concerto didático. Aí eles apresentam cordas. Cordas friccionadas. Aí eles falam... Geralmente a pessoa fala, ah, tem mais um instrumento de corda aqui, que é a harpa. Então, é um instrumento de corda? É, mas não é do naipe de cordas. Por exemplo, se o maestro falar assim, vamos fazer só as cordas agora. Eu não faço nada. Sim. Então, eu não sou cordas. Eu sou cordas, mas eu não sou cordas. Então, eu sou harpa. É que nem piano, né? Vai fazer piano, por exemplo, é um instrumento de percussão, né? Se for ali, um martelinho do piano. Mas quando fala percussão, o piano não toca. Tem que falar piano, né? Entendi. Então, é um naipe, né? E aí, eu vou falar da harpa paraguaia, que eu não falei. Isso. Pode falar. E aí, a harpa paraguaia, apesar dela ter o mesmo nome, a harpa, né? Ela é um instrumento totalmente diferente. Então, por exemplo, eu acabei de falar aqui que a harpa sinfônica e a harpa celta, as cordas vermelhas são dó e as cordas pretas são fá. Na harpa paraguaia, é o contrário. Na harpa paraguaia, é o contrário. Todas elas têm a mesma estrutura? Como que chamam as peças? Tem assim? Sim, caixa harmônica, cinca, coluna, pescoço e base. Então, a caixa harmônica, coluna e pescoço. É, e base, né? A base que fica no chão, sim. Tá. Assim, ela tem essa mesma estrutura. A harpa paraguaia, a harpa celta e a harpa sinfônica, né? Só que diferentes tamanhos. Mas a harpa paraguaia, então, o... Aí, até eu fico meio assim. Mas a harpa paraguaia, a corda preta é a nota dó e a corda vermelha é a nota fá. Então, já começa que já trocou a cor da corda. Então. E a distância entre uma corda e outra, na harpa celta e na harpa sinfônica, cabe um dedo. Porque a gente toca, assim, não sei se vai dar pra ver aqui, mas eu tenho um calo aqui, né? Tem um calo, é. Tem vários calos aqui, né? E aí, a gente toca com a ponta do dedo, com aquela partinha gordinha do dedo aqui, né? E a harpa paraguaia, alguns harpistas já até me disseram, porque eu fiz um vídeo no YouTube, eu também, a gente não sabe tudo nessa vida, né? Então, eu fiz um vídeo falando comparativo entre a harpa paraguaia e a harpa sinfônica. Não tem uma harpa paraguaia em casa, mas coloquei fotos lá, fiz um vídeo, né? Pra poder mostrar pra pessoas. Até depois, o pessoal pesquisar o seu canal, vai estar aqui na descrição do vídeo o link. Só clicar já pra ir lá ver esses vídeos aí que ela tá falando. É, então, tem bastante vídeos. E aí, nesse dia eu mostrei e falei, olha, a harpa paraguaia toca com a unha. Eles tocam com a unha, porque a distância entre uma corda e outra da harpa paraguaia é menor. E é que cabe uma unha. E a distância entre uma corda e outra da harpa celta e da harpa sinfônica cabe um dedo. Que é por isso que a gente toca com a ponta do dedo. Tem, né? Aí veio harpistas paraguaios, né? Escreveu pra mim assim, não, a gente também toca com a ponta do dedo. Só que aí toca bem com a pontinha do dedo. Então, eles falaram que também tem algumas harpistas que tocam com a ponta do dedo. Mas, no geral, é com a unha. Então, você, por exemplo, não pode ter a unha comprida. Não, nunca tive. Igual o violinista. Nunca tive. Sempre que esteja, gente, meu sonho é ter a unha, mas não tenho. Não pode, né? Desde criança, é, a unha curta. E as cordas, elas são na ordem assim, dó, ré, mi, são em ordem. Se você tiver com a tonalidade montada. Quantas oitavas que ela tem, você falou? Então, são sete oitavas, né? Contando se for na harpa sinfônica, sete. Aí depende da mãe da sua harpa, né? Se for menor, aí tem menos oitavas. Tá. E os pedais, você já falou, né? Pra que serve? E todas elas tem sete? Ou tem alguma que tem menos? Ou mais? O que tem pedal, tem sete pedais. Tem sete sempre. Sete pedais sempre. Nossa, tá bom já, né? Legal. E quando você vai fazer cachê nas orquestras, Sueli? O pessoal paga o cachê e mais um aluguel da harpa ou não? É, então. Paga o aluguel da harpa. Meu marido que saiu de casa pra carregar a harpa. Isso, carregador. Vai tudo, vai tudo. Carro. Porque assim, além de você ter uma harpa, ou você paga carreto, né? Vamos começar da parte de transportar essa harpa também, né? Eu tava aqui pra perguntar, como que você transporta? Você transporta no seu carro normal? Eu transporto no meu carro. Mas assim, é um investimento. Porque além de você comprar uma harpa, como é que você vai sair com essa harpa de casa? Porque pra começar aqui, tem homens tocando harpa, sim, tem homens tocando harpa, mas a maioria é mulher. E é um instrumento pesado, né? Pesa quanto, você sabe? A minha pesa 40 quilos. Quase 40 quilos, a sinfônica, né? A celta minha, de 40 gols. A altura dela é quanto, mais ou menos? 1,78 ou 1,87, alguma coisa assim. É, é bem grande. É bem grande, a coluna, a coluna, é. Então assim, quando você vai pensar, como é que você vai tirar essa harpa de casa pra levar pras orquestras, né? Se você for pagar uma pessoa pra transportar, vai custar um dinheiro. Vai custar. E tem pessoas que fazem isso. Tem algumas pessoas que chamam as empresas de transporte. Igual piano, né? Que transportam a harpa. E aí, por muito tempo, quando eu era solteira, eu paguei. Eu paguei transporte, assim, paguei carreto, né? Só que é complicado, porque ou você joga isso pra orquestra, ou você joga isso pro cachê. Porque alguém vai ter que pagar esse carreto. Não pode sair do seu cachê e você trabalhar de graça, né? Porque você vai ter que levar essa harpa. Então aí a gente decidiu, depois que meu marido começou a carregar pra mim a harpa, fazer esse transporte pra mim, decidiu comprar um carro grande, que também é um investimento, porque também não é barato. É um carro que caiba a harpa. E tem que caber a harpa, e tem que caber duas pessoas na frente, porque aí ele vai ter que ir pra carregar, e eu vou ter que ir pra tocar. E ela desmonta, né? Não. Não? Não, ela não desmonta, ela vai inteira. Tá brincando, eu pensei que desmontava, assim, alguma coisa desmontava, e depois você me montava de novo. Não desmonta, ela vai inteira. Por isso que eu falo, o carro tem que ter, no mínimo, dois metros de, do passageiro pra trás. Então quando você vai comprar um carro, você tem que levar a harpa lá na concessionária. Eu levo uma trena, eu levo uma trena. Vamos ver se entra aqui a harpa. Ela não entra reta, assim, ela entra um pouquinho inclinada. De lado. É um pouquinho inclinada, né? A coluna vai atrás do motorista, baixa todos os bancos, a coluna vai atrás do motorista, e o pescocinho dela aqui atrás de mim. Mas eu tenho que fechar o porta da malas, né? E aí a gente leva uma trena, porque a gente já caiu muitas roubadas, assim. Uma vez o nosso carro quebrou, e a gente falou assim, ah, vamos alugar um carro, pelo amor de Deus, tenho um concerto amanhã, eu tenho que levar essa harpa, né? E aí como é que ia fazer? Aí fomos alugando um carro, vou falar a marca do carro. Pode falar. Alugamos um Jeep Renegade, que parece grande. E não cabia. Não cabia a harpa, gente. A gente já tinha alugado o carro, eu tava em casa, tinha o concerto e a harpa não cabia no carro. Não cabe. Então assim, a vez os carros que você acha, você fala, nossa, que carro grande, não cabe. O ideal na hora que você for comprar, é levar uma trena. Leva uma trena. Leva uma trena, porque a gente leva. Mas eu já cheguei, a gente, meu marido já chegou a deitar no carro, assim, a deitar, porque esqueceu a trena, mas se cabe eu, não cabe a harpa, sabe? Assim, mesmo assim. Tem que ser um carro grande, é um investimento, né? Então isso é cobrado. Isso é cobrado, assim. É negociado, né? Porque a gente sabe a situação das orquestras. Não, e quem vai chamar pro cachê já sabe que os harpistas vão cobrar alguma coisa a mais. Aí você entra como um músico normal, entra como um músico normal se a orquestra tiver harpa. Se a orquestra tiver harpa, eu vou fazer o cachê e volto. Aí você só vai lá tocar e volto, né? Eu sou um músico normal, né? Um pianista, né? Um pianista vai e faz o cachê lá no piano da orquestra e volta. E aí quando você transporta, ela desafina mais, menos, como que é ou não? Ah, ela desafina o tempo inteiro, né? Porque as cordas estão muito expostas, né? Não é igual a viola, não? Viola caipira? O Ivan, o Ivan, a linda, aquele violeiro, ele fez um solo aqui com a gente, ele falou isso no começo do concerto, ele falou, gente, o violeiro, ele passa, ele toca metade da vida afinando a viola, e a outra metade tocando desafinado. Porque ela não para afinado. Não, não para afinado. É assim, o que depende muito também da qualidade do seu instrumento, né? Entendi. Depende da regulagem do seu instrumento, mas se você está regulado, se está em dia, tudo. Mas no geral, é São Paulo, né? Moro em São Paulo. De dia está, de manhã está frio, à tarde faz calor e à noite está frio de novo. Não para a harpa, não tem como parar, sabe assim? Até dentro de casa ela desafina, parada. E é cravelha ou é aquela tarraxa? É cravelha. Cravelha? É cravelha. Aquela que vira tipo uma tarraxa, assim, é da harpa paraguaia. A harpa paraguaia tem uma cravelha já embutida, você vira assim, né? Aquela... Ela vai de pouquinho em pouquinho, assim, igual a guitarra. Isso, agora... Isso. A harpa paraguaia é assim. Agora, a harpa celta e a harpa sinfônica tem cravelha mesmo, mas você tem uma chave específica que geralmente vem com a harpa, quando você compra, né? E aí você faz a afinação corda por corda. Aí o que difere é que, às vezes, a sua harpa está bem regulada e ela vai mudando pouco, ela não vai fazer... Nossa, que mudança de afinação, sabe assim? Mas também nada impede que se você foi tocar num casamento e estava meio assim, só tinha um coberto, mas o ambiente era aberto, e aí muito vento, mas chega em casa, ela não vai estar afinada, sabe assim? Não vai estar. E não tem como no violino ali, der uma desafinadinha, você dá uma acertadinha aqui, né? Porque a corda está... Você tem que reafinar a corda. É, você tem que reafinar a corda. E também não é uma tarefa fácil, porque você tem que levantar para reafinar, basicamente isso, você tem que levantar, pegar a sua chave lá, afinar. Nossa, não é uma coisa que você faz assim. Ah, é uma chave que você põe. É uma chavinha que põe. Não é uma cravelha que está ali já e você vai... Não, não. Você vai pondo em cada uma e afinar. É, não é uma coisa que você levanta no meio... Às vezes, assim, por exemplo, tem uma corda nova, né? Ela demora para estabilizar, né, a corda. Demora. E aí, nossa, está no concerto, às vezes na pausinha ali você vai, faz ali bem, sabe, assim, se for uma corda perto também. Se for uma corda grave, esqueça que você vai ter que levantar, porque não tem como o seu braço chegar na corda grave, né? E o jogo de cordas dura quanto tempo, mais ou menos, para você? Bom, eu deixo durar eternamente. Durar porque é muito caro, mas... Quanto custa um jogo de corda? Então, a corda, ela é vendida individualmente, né? E tem aqui no Brasil, assim? Não, não tem no Brasil. Não tem, e aí você tem que importar a corda. Não é jogo, é corda por corda. Não, pode comprar o jogo. Ah, pode comprar. Mas quando você compra o jogo, fica muito caro. Se for comprar um jogo, é quanto um jogo? Ah, vai ficar mais de mil dólares, assim. Mais de mil dólares. Só que a questão é que se você comprar esse jogo, vai ser taxado. Entendi. Porque aí vai passar com um valor muito alto. Então, também não compensa você comprar, porque vai ser taxado. Então, às vezes, é melhor você trazer picado. Só que aí também tem a taxa de envio, que também não é barato. Então, é assim, é muito caro. E tudo isso, eu acho que é uma coisa que o músico não pensa muito nisso, né? Porque, às vezes, você vai fazer um casamento, vai fazer uma orquestra, a pessoa fala assim, ah, não, desconto, né? Você não vai, mas, ah, é mais... Mas é só duas músicas. Nossa, só duas músicas. Então, ela sai pra tocar só por uma hora. É só pra mãe vai entrar, só música. Mas, gente, tem a corda que eu comprei. E, por exemplo, se o ambiente for aberto, a minha corda já tem uma vida, que nem quanto dura. Depende do quanto você sai com a harpa. Não, e sem contar todo o conhecimento, o tempo que você gastou. Sim, mas fora a questão do conhecimento, tem a manutenção do instrumento, né? Que não é barato. Transporte, tudo, né? Exatamente. E aí, você fala assim, é... Dá um desconto como, né? Porque se uma corda arrebentar, já foi em dólar esse desconto, sabe? Acabou, né? Em caso, acabou o meu cachê, sabe? Então, assim, as cordas mais agudas, são mais fininhas, aquelas cordas menorzinhas, elas vêm no pacotinho uma corda grande, né? Então, você consegue fazer várias vezes aquela corda. Você consegue usar a corda, depois usa de novo até acabar a corda do pacotinho. Então, você põe e deixa enrolado? Ah, eu não deixo enrolado, porque eu acho que resseca. Eu acho que resseca a corda que fica enrolada lá, calor, mas você vai fazer uma coisa. Ar condicionado, isso aqui. É, eu acho que resseca, eu não deixo. Mas você pode deixar se quiser, né? Mas eu acho que resseca. Eu corto e guardo no pacotinho de volta, o pacotinho correto. Ah, depois você pode usar de novo. Aí vem uma corda grandona. Mas as cordas maiores... Aí ela já vem meio do tamanho. Ela vem do tamanho. Às vezes você compra uma corda, se arrebentar aquela corda na semana que você comprou, você já não tem mais nenhuma, porque você acabou de colocar. E você tem que ter uma reserva de cada, Lipe. Tenho, tenho. Eu tenho mais de uma reserva, mais de uma de cada. Entendi. De tudo, assim. Eu tenho uma bolsa, assim, que eu saio com essa bolsa. Gente, vai mais um carro pra levar a bolsa de corda. Exatamente. Não, e eu... Gente, minha bolsa, porque aquela bolsa também... Se eu perder aquela bolsa, eu perco muito também, né? Então, tem que tomar cuidado também. Entendi. E se estourar na hora, daí demora pra trocar? Se estourar na hora, estourou. Já era. Já era, assim. Dependendo do momento que você tá... Já aconteceu tocando? Já, várias vezes, já. Já aconteceu, tu fazia um glissando e quando terminar, a corda já foi junta, assim. Aí você só vê a corda voando, assim. E ela estoura só e para? Ela não tem força de... Então, depende da corda. Se for a aguda, que a pressão é menor, que é mais fininha, que é de nylon, é uma estoura pequena. Agora, se for a de aço, não. A de aço faz um barulhão. Um barulhão mesmo, assim. Chega quase, quase a comparar àquele do piano estourando, sabe, a corda de aço. Porque é um aço, né? A diferença é que ela não... Como é que fala? Ela não vem. Não vem, assim. Ela vem... É igual o violino. Não vem porque é curto do violino, também. Não, aquela lá até poderia vir, mas ela fica presa num fio de aço, né? Porque ela é enroladinha, né? Então, ela fica, então ela faz o... Ela arrebenta, mas ela fica lá... Fica lá presa. Fazendo barulho nas outras cordas, lá presa. Mas... Então, não chega a vir, assim, no rosto, né? Mas dá medo. Mesmo assim, você leva um susto que... Meu Deus do céu. E arrebentou já em concerto, em evento. Já arrebentou, não tem como pra ver. Entendi. E você toca na mão direita, por exemplo? É uma nota de cada vez? Duas, três? Ou dá pra fazer mais? Não, dá pra fazer mais. Você pode tocar, né? Aquela relação, assim, de tema, mão direita e acompanhamento, mão esquerda? Pode, né? Que é uma coisa mais... Falando, assim, em evento, né? Que é aquela coisa mais... Uma música mais popular, por exemplo. Tema e acompanhamento, dá pra fazer. Mas, em questão de orquestra, a gente não faz muito tema. Faz mais acordes, glissandos. E tem a questão de ser uma nota, duas. Mas aí é uma escrita mais trabalhada, né? Então, tem várias cordas, várias notas, poucas notas. Aí é variado, né? E nos cachês de casamento que você vai fazer? Daí você tem que ter a partitura? Ou você se vira, assim, você... É, eu... Na verdade, assim, os casamentos, pra mim, eles começaram... Eu comecei a engajar mesmo nos casamentos, foi em 2016, né? Que foi quando eu fui demitida da banda do Estado, né? De São Paulo. Que, na verdade, eu fui demitida e depois a banda acabou, né? Que acabou. A banda acabou mesmo, né? E você pode ter falado, né? Porque todo mundo sabe, né? Já foi, já acabou. Foi horrível, né? Foi uma situação horrível que todos os músicos viveram. Péssimo. E eles começaram... A primeira demissão da banda, assim, foi eu e mais dois músicos, né? Foi a Harper e mais dois músicos. E até então, assim, eu trabalhava com orquestra. Eu falava, trabalha com o quê? Eu trabalho em orquestra, né? Então, banda sinfônica, orquestra sinfônica, tudo que eu fazia era orquestra. Então, eu pegava, de acordo com a minha agenda do que eu trabalhava na banda, eu adequava outras orquestras e o que aparecia de casamento pra mim, as empresas chamavam já, né? Eu falava assim, ah, não tem a data. Não tem a data. Era um bico, né? E aí, quando eu fui demitida da banda sinfônica, eu lembro que meu filho tinha acabado de entrar na escola, assim, né? E aí, eu falei, gente, agora a gente vai fazer como, né? Porque a gente precisa continuar trabalhando, né? E aí, foi... Tava em crise, né? Assim, as orquestras estavam numa crise muito grande. Então, não chamavam nem... O país tava em 2016, tava entrando numa crise. Então, e aí, as orquestras não chamavam nem pra fazer a segunda harpa. Assim, não chamavam, porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra chamar. Então, assim, além de eu ficar desempregada, também não tinha cachê de orquestra. Sabe? As orquestras estavam cortando tudo. E teve o desmonte da banda, né? E aí, eu peguei e falei assim, não, precisa aceitar casamento. Precisa aceitar casamento. E os casamentos, eles aconteciam ainda, né? Porque, por mais que o país esteja em crise, os milionários não estão em crise. Não. Milionários não têm crise. Não. E se você pegar mesmo, realmente, empresas que pegam esses clientes muito grandes, né? Eles contratam a harpa mesmo. Porque eles querem alguma coisa... Ostentar, fica bonito. Eles querem uma coisa diferente, né? Não que os outros instrumentos não sejam também assim. Não, isso chama atenção. Eles querem uma coisa que eles não tiveram ainda. O que eles não tiveram? Ah, eu não tive uma harpa dentro da minha casa. Vai ser diferente, né? Exatamente, sabe? Assim, então... Isso é uma coisa boa, porque agrega um valor para o seu instrumento, para a sua profissão, para você, né? E aí, eu comecei a tornar o evento meu primeiro ganhar pão ao invés das orquestras, né? E aí, foi então que eu comecei a investir. Porque aí, o que acontecia? Eu fazia com o que a orquestra me dava ali de... Eu sempre li partitura de piano ali, né? Então, eu falei, ah, eu sempre lia uma pasta ali e pronto, acompanhava. Mas aí, em 2016, não. Em 2016, eu falei, não, agora isso aqui vai ser o que eu vou fazer. Então, eu preciso dar uma... Entendi. Dar uma opção também para as pessoas que estão me contratando. O que eu fiz? Eu montei um iPad, né? Comprei um iPad lá. Inclusive, até hoje eu uso esse meu iPad. Estou na hora de ganhar. Alguém quiser me dar um iPad? Eu estou com um iPad 2 ainda. Manda uma mensagem. Eu me mando uma mensagem aqui. Você lê bem o iPad. Tem que ser iPad, né? Não pode ser um tablet. Não, não, tem que ser iPad. E aí, o que eu fiz? Eu peguei partituras de piano, de música popular. E você foi fazendo. E eu fiz o arranjo para a harpa. E aí, eu comecei... Eu não trabalhava bem com cifra. Não lia bem cifra. Mas eu falei, eu precisava... Pelo menos o básico da cifra eu preciso ler. Você começou a fazer. E aí, eu comecei a me forçar a ler. Porque a gente sabe, né? A gente sabe um pouco de cifra, mas a gente é preguiçoso, né? Assim, né? E eu falei, ah, não, vou ler o que a orquestra está me mandando. Isso. E aí, a gente não está acostumada a ler cifra. Que eu estava tocando no rádio, música pop. Comecei por quê? Porque eu falei, eu vou oferecer isso para as pessoas. E vai ser um diferencial. Porque também, até eu mesmo como harpista, eu sabia que eu não oferecia isso. Então, também, ia ser um diferencial eu oferecer uma coisa mais popular. Que as pessoas conheçam mais num instrumento que é mais clássico. Entendi. E aí, eu montei esse repertório de uma hora. Para começar, assim. Eu falei, eu vou montar um repertório de uma hora para fazer recepção. E aí, eu comecei a oferecer também. Eu sempre tive muitos vestidos, muita coisa. Sempre fui muito finada por vestido, assim. E comecei a oferecer opções de roupas também. Eu falei, ah, se você quiser contratar, quer que vá de preto ou quer que eu mande opções de vestidos? E aí, comecei a mandar opção de vestido. Comecei a mandar opções diferenciadas. Para que a pessoa, para que eu agregasse valor também. Sim, claro. Para que eu agregasse valor financeiro. Diferenciando. É, de dinheiro também. Porque aí, o meu cachê poderia até ser mais alto. Porque eu agregava mais da imagem. E uma coisa que eu acho que é muito legal o músico pensar também. É que, às vezes, o músico pensa que só você tocar bem... Eu entendo isso, assim. Realmente, claro. É você tocar bem um repertório clássico. Claro, precisa, né? Mas não determina... Não determina o seu ganho mensal. Isso não vai determinar o seu ganho mensal. Porque, assim, às vezes você vai tocar... Eu posso tocar o concerto de Mozart num evento. Ninguém vai bater... Ninguém vai... Nem sabe bater palma lá, porque ninguém sabe o que é isso. Você pode até saber. Mas quando ele estiver numa sala de São Paulo, num teatro... Num evento, ninguém vai nem ouvir o que você está se matando. Ninguém vai nem ouvir. Porque eles querem... Tocam Roberto Carlos pra você ver. Gente, nossa, o pessoal canta junto, sabe? Passa, te filma. Então, comecei a desenvolver um trabalho. Primeiro, do Instagram, né? E aí, fui pro YouTube. Também comecei pro YouTube colocando aula, porque... Pra ser vista mesmo, né? Pela mesma coisa, quem não é visto não é lembrado. Então, fui bem nesse quesito mesmo. E comecei a oferecer um diferencial. Então, quando as empresas entravam... Aí, comecei só com empresa mesmo, né? Comecei a oferecer pras empresas de eventos mesmo. Pra recepção e tal. De casa, na Coralho, assim. Falei, olha, eu tenho um set list. Aí, mandava um set list. Aí, era um set list atrativo, porque tinha música da Disney. Aí, comecei a oferecer recepção. Opções de vestido. Comecei a tirar foto desses eventos pra postar no Instagram. E começou a virar, né? Começou. Aí, foi que os eventos começaram a se tornar pra mim uma coisa... Até prazerosa de se fazer, sabe? Porque antes, eu ia meio assim, tipo... Ai, fazer um evento. Hoje em dia, não. Fala, ai, vou fazer um evento, sabe? Eu adoro fazer evento. É uma recepção de convidados, assim, que você faz sozinho. Você fica livre, sabe? Pra tocar mesmo, sabe? É muito gostoso. Não, e deve ser legal, porque esse instrumento chama atenção. Todo mundo quer ir ali tirar uma foto. Todo mundo quer filmar. É. Todo mundo quer, né? Exatamente. Quer ver, né? E quanto mais as pessoas te marcam no Instagram, mais as pessoas te veem, mais trabalho você tem. Sim, não, é ótimo. Mais trabalho você tem. Que legal. E tem concorrência? Quantos arpistas tem no Brasil, mais ou menos, Sueli? Ah, então, eu não consigo te dar um parâmetro, assim, né, de quantos arpistas tem, porque tem umas escolas, né? Tem bastante escolas que oferecem o curso, né? E a gente vai pensar também, ai, quantos tem de arpa celta, quantos tem de arpa sinfônica. É muita coisa, assim, de pensar. Mas é pouco. É pouco. Não tem muita concorrência. Pra você ter uma ideia, eu fiz recentemente a banca, né, do concurso da Orquestra Experimental, né? Tinha uma vaga de violino e apareceu 100 violinos. 100 violinistas, gente. 100 violinistas. Passou um mês escutando meu início. Eu falei, gente, vai passando três dias escutando. E muita gente tocando bem. E sim, e muita gente nova, assim, anos de 15, 16 anos tocando muito bem. E se, eu falo pra você hoje, se abrisse vaga, por exemplo, a banda do exército toca a vaga aberta, sabe, assim, de arpa, sabe, não aberta nesse momento, mas assim, você tá sem arpista. E tem vários lugares, assim, que as pessoas me ligam e falam assim, Sueli, vai abrir a vaga, você conhece alguém que pode prestar, a idade é tal, a tal. Tem várias orquestras que ficam com a vaga fechada porque a idade é até 25, aí não aparece a arpista, não aparece. Não aparece. Mas isso não é culpa das pessoas que não se interessam pelo instrumento. É por conta do instrumento ser muito caro. Entendi. Às vezes a pessoa toca muito bem, tá na escola há muitos anos, tá tocando, sabe, se dedicando mesmo, tá. Só que chega uma hora da vida que ela vê que, óbvio, você não vai ter possibilidade de comprar esse instrumento, não vai conseguir. E a pessoa desiste, sabe. Já vi várias pessoas desistirem por conta do valor do instrumento. É, é por isso que tem muito violino, né. É. E tem menos tuba. E às vezes você vê também, assim, nesses testes, né, que aparece 100 violinistas, às vezes você vê a pessoa tocando muito bem com um violino que não é bom. Isso, com um violino simples. Mas ele vai conseguir um violino bom. Sim. Ele vai conseguir um emprego, ele vai conseguir, vai ter um mercado de violinos, né. Não, e outro, com cinco, sete mil reais ali, eles já conseguem um violino legalzinho. E tem um mercado, né. Agora você não vai conseguir comprar a corda da harpa. Não, não. Com cinco, sei lá. É, é muito caro. Né? Muito caro. Então, tem muita gente que desiste. Muita gente boa mesmo que desiste. E é uma tristeza, porque é o Brasil, né. Dureza, né. Em relação a esse instrumento. Arpistas profissionais, mais ou menos, assim, você saberia dizer, ah, mais ou menos, deve ter, sei lá, uns 30, 40, 20. Brasil, eu não sei dizer. Mas eu sei que em São Paulo, eu acho que se a gente beirar 10, é muito. Se tiver 10. Se tiver 10, é muito. Empregados em orquestra. Em orquestra, isso. Em orquestra, isso. Você tá falando, né. Eu acho que 10 é muito. Eu acho que talvez seja 8, 9. Mas eu vou chutar 10, assim. E não são todos brasileiros. Né? Tem pessoal de fora, nesse meio, né. Não são todos brasileiros. Entendi. Então, tem pessoal que veio de fora. Que veio depois. E estão na vaga, né. Então... A USESP tem? Tem. Um, dois harpistas? Quantos? Uma harpista só, que é a Luba Klebertozova, que é russa. Ah, tá. Foi minha professora, durante anos. É. Então, quando tem segunda harpa, eles contratam a segunda harpa. Pra fazer o cachê também. Então, muitas orquestras também. E tem uma vaga de harpa. E aí, quando você entra na vaga... Acabou, né. Gente, acabou a vaga, né. Porque a pessoa vai ficar lá, né. Vai ficar até o... Então, é meio complicado também. Luba mesmo, tem quantos anos? Ah, aqui no Brasil, tá mais de 20 já. Eu acho. Ela veio pra orquestra da... Ela veio pra USESP. Ela veio pra USESP. Já, é. Por aí, então. Eu mesmo tô a... Mais de cinco já na experimental. Então, assim. Você fica na vaga, né. Você fica na vaga, assim. E valores, então, hoje. Se eu for começar e falar, não, eu quero comprar uma harpa aqui no Brasil. Quem tem aí pra vender aí uma harpa? Eu vou começar pagando quanto? Não tem, né. Não acha? Então, é isso que eu falo, né. Muita gente me procura no Instagram, no YouTube. Aí a pessoa fala assim, Sueli Cão, eu quero aprender a harpa. Nossa, meu sonho, como é que faz pra comprar a harpa igual a sua? Gente, compra uma harpa celta. Não compra uma harpa assim. É mais barata, a harpa. Como é que você vai comprar uma harpa sinfônica? Vai mostrar que não tem nem onde comprar uma harpa sinfônica. E aí, você vai investir... A harpa tem que tamanho? Então, mas a pessoa já começa... Ela pode começar a aprender a técnica com uma harpa de 22 cordas. É pequenininha já. Pequenininha? Qual que é esse tamanho, mais ou menos? É pequenininha, assim. Você vai no colo, assim, pequenininha. Ah, tá. Então, assim, sabe? É pequenininha mesmo, 22 cordas. E... Por exemplo, imagina a pessoa investir... A pessoa tem que ser muito rica. A pessoa tem que investir 16 mil dólares, que é o preço lá na fábrica. A celta? Não, não. Uma sinfônica. Uma sinfônica. A pessoa fala, ah, eu quero tocar harpa. Vai investir 16 mil dólares pra falar assim, ah, não gostei. E essa fábrica é nos Estados Unidos? Tem nos Estados Unidos e tem na Europa também. Tá. Mas o Brasil não tem. E a celta começa a partir de quando? Ah, a celta você pode procurar um luthier, né? Você pode procurar um luthier. Ah, e aqui tem o pessoal que faz. E aqui tem, assim, eu pelo menos conheço aqui... E essa celta aqui no Brasil vai conseguir fazer por quanto? Eu acho que essa pequenininha, por exemplo, que eu tenho de 22 cordas, se eu não me engano, ela custa menos que dois mil reais. Ou dois mil reais, assim, uma coisa assim. Ah, é? É, não é muito caro. Aí eu tenho alunos que tem... Ah, que legal. É, eu tenho alunos que tem essa mesma... Dessa mesma luthier, né? Que é o Lucas, ele tem de 34, 36 cordas dessa mesma. Aí pagou um pouquinho mais. Ah, então o cara consegue começar por aí, né? Exatamente. Já dá pra fazer uns eventos com essa? Dá. Dá pra fazer. Inclusive, eu faço bastante eventos com a minha harpa celta. Que legal. Que não é a pequenininha, que é a de 40 cordas, mas faço eventos com ela. Então... Aí você pode... Você já pode falar, ó, eu tenho essa daqui, custa tanto, e essa daqui... Exatamente. Você agrega valor. E pra começar, né? Porque a harpa é um instrumento complexo. Como é que você vai investir quase 20 mil dólares pra você chegar e falar assim, gente, não consigo, não consigo tocar instrumento. Porque é um instrumento que você tem que parar e ver. Será que eu vou... Será que eu quero mesmo? Porque demanda tempo. Demanda dedicação mesmo. Um instrumento que tem muita coordenação motora, sabe? Então, assim... Gente, compra uma harpa celta. E tem bastante professor no Brasil? Pouco também. Pouco também. Pouco também. Pouco também. Pouco também. É, menos do que esses 10 que tem. É, desses 10 aqui de São Paulo, nem todo mundo dá aula, não. Todo mundo que dá aula. Eu mesma dou aula pra alguns alunos, mas assim, eu não tenho muita vaga também, porque eu já faço orquestra, faço eventos. Legal. Aí eu tenho pouquíssimos alunos. E agora, quem quiser começar a aprender a harpa celta, pode entrar no seu curso online, né? Fala pra gente como é que é o seu curso online. E a diferença só pra harpa sinfônica são os pedais ou tem diferença na técnica do dedilhado e tudo mais? Não. É só o tamanho e os pedais ou...? Não, é só o tamanho e os pedais mesmo, né? Que aí na harpa celta tem as alavancas e na harpa sinfônica tem os pedais e o tamanho diferentes. Mas a técnica é a mesma. Por isso que eu aconselho. Quando a pessoa quer, de repente ela visualiza uma harpa sinfônica, começa pela harpa celta, porque a técnica vai ser a mesma. Entendi. Então, o embasamento ali inicial você vai ter. O curso online, eu fiz ele na pandemia, né? Eu escrevi o curso online todo, gravei, editei e fizemos tudo na pandemia, porque na pandemia a gente estava nessa fase também, de as orquestras pedirem muitos vídeos e estava aquela coisa, né? Estou aprendendo a fazer ali. E aí eu parei, estava muito complicado, porque a gente estava com duas crianças em casa, sem ir para a escola, e eu falei, olha gente, eu não vou poder mais dar aula particular. E eu dispensei os alunos particulares. Eu falei, eu não vou poder mais dar aula particular, assim, e eu vou lançar um curso online. E eu lancei um curso online que ele é completo. Ele é completo. É de uma pessoa assim, que ela nunca viu uma harpa celta na vida, para ela ter contato com tudo. Então, eu falo tudo o que você perguntou. Eu falo das partes da harpa. Eu indico, eu mostro a harpa pequena, mostro uma harpa média, uma harpa grande. Exatamente. Falo aonde você encontra essa harpa, no Brasil e no exterior. Aí eu falo para o primeiro contato, cores de cordas, nome das cordas, ordem das cordas. Faço tudo. Até a pessoa terminar o curso, eu fiz uns vídeos, e aí tem os PDFs, e a pessoa faz um dueto comigo dentro do curso. Então, ela faz harpa 1, harpa 2. Então, tem várias partituras para a pessoa fazer comigo. Então, a pessoa tem ali uma base no curso bem legal. Legal. E esse curso, por exemplo, custa menos do que um mês... Não, praticamente custa um mês de aula comigo. Entendi. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem um curso completo, que ela, de repente, não pode investir ali para ter aula particular, mas ela pode dar o pontapé. Comprar uma harpa, né? De uns 2 mil reais e já começar a iniciar. Quanto tempo, mais ou menos, ela é entrando nesse curso? Ela consegue estar tocando alguma coisinha? É, por ser um curso online, vai ser a dedicação da pessoa, né? Porque a pessoa pode assistir as aulas. Mas os resultados que você já tem hoje... Olha, eu... Para você absorver o curso mesmo, 6 meses, assim, sabe? 4 a 6 meses. Não que você vai demorar tudo isso para você assistir o curso. Mas para você assistir, reassistir as aulas. Por exemplo, quando você começa a explicar uma coisa muito complexa, a pessoa volta à aula e começa a assistir de novo. Então, isso que é legal do curso online, né? Sim, é bom, né? Tem gente que fala, mas são aulas gravadas. Mas, gente, eu deixo meu e-mail no curso. A pessoa tem dúvida, a pessoa me escreve um e-mail, eu passo o meu WhatsApp. A pessoa me escreve no WhatsApp, sabe? Eu tiro a dúvida da pessoa. Ótimo. Mas eu acredito, assim, que em 6 meses, se a pessoa se dedicar mesmo, ela termina o curso bem, sabe? Assim, para ela... Como você falou, um pontapé inicial ali para ela realizar o sonho de tocar harpa. E preconceito nas orquestras? Tem isso, né? O pessoal fala que esse podcast é machista, né? Não tem nada disso. Pode ter bebê magrinha para responder. A gente não tem nenhum intuito, né? Eu nem penso nisso. Mas até depois, né? Falando com... Depois do podcast da WOSI, eu fiquei pensando, eu falei... Poxa, eu deveria ter falado mais disso. Porque como eu não vivo isso, às vezes, para mim, eu não sabia que existia. E eu também não faço isso com as pessoas. Então, eu acho que não existe. Mas existe. Como é que é? O clima dentro de orquestra? Existe, sim. O que acontece é que, assim, é que na harpa... É que eu falei no começo. A harpa, ela é um instrumento que tem, sim, homens tocando harpa. Tem. Mas o número de harpistas é realmente... É majoritariamente, né? Falando feminino. Então, tem mais mulheres tocando harpa do que homens. Então, no naipe em si, a gente não tem essa discriminação, né? Que nem, por exemplo, o naipe de violino, que é mesclado, né? Aí, homens ali brigando com mulheres. Não, não tem isso. É bem... É mais feminino mesmo. Mas, em relação ao meio orquestral, aí é difícil, né? Quando a gente fala... Porque você fala, ah, eu não vejo muito isso. Não sei, porque você é homem, né? É, exato. Então, você não sente isso porque não... É como eu falar pra uma pessoa negra que... Cara, mas não existe. Ah, eu não sinto racismo. É porque eu não sinto mesmo, porque eu nunca vi. Eu não passo por isso. Claro, é. Então, eu não sei. E eu também não faço isso com as pessoas. Então, eu, pra mim, acho que não existe. Porque não passa na minha cabeça agir desse jeito, né? Que outras pessoas fazem. É, realmente. É que nem... Eu acho que pra UASC, eu assisti o podcast da UASC, eu acho que é mais ainda, porque ela tá na frente, né? Sim, liderando, né? Liderando uma orquestra. Eu acho que... Até que quando você tá aí em cima, você vê o rosto de todo mundo. Eu acho que é uma coisa mais pesada, até, pra você observar, assim, né? Eu vejo, sim, que tem e... Eu não gosto de falar, assim, coisas que eu passei, assim, sabe? Mas eu já senti muitas vezes, assim, das pessoas realmente falando, sabe? Como se a gente não pudesse estar ali, sabe? E como tem muito mais homens na orquestra, acaba que vira um grupo, né? Vira um grupinho, sabe? E tem muito mais, né? Tem muito mais homens na orquestra. Mas eu não sei se por ser uma coisa... Se existe um movimento machista por trás disso. Não sei. Não, eu não acho que existe um movimento machista por... É... No conta dos concursos. De passar mais homens. Não, eu não acho que exista isso. Mesmo porque eu já participei de banca... Por exemplo, aqui na Silvônica de Indeatuba... Eu nunca vi isso. Deve ter três. Três mulheres. Três ou quatro. Uhum. Não tem mais que isso. Pelo menos nas bancas que eu já participei como jurada, assim... Eu nunca vi, em momento nenhum, alguém falar assim... Ah, vamos passar aquela mulher. Não. Não, eu nunca vi isso, sabe? De verdade. O que eu sinto é que, culturalmente falando... E relacionando também à sociedade... É difícil falar isso porque parece que você está militando. Mas os homens têm realmente um privilégio por nascerem homens. Porque realmente realizam menos tarefas do que as mulheres desde criança. E a oportunidade que os homens têm de ficar dentro de um quarto estudando... É muito maior do que os... Os próprios pais precisam ter a consciência de que as meninas também precisam ter... Ao mesmo tempo. Não ficar ajudando em casa. Não que seja errado ajudar em casa. Mas se é pra ajudar em casa, então que todo mundo ajude. Então que os filhos homens ajudem. Que as filhas mulheres também. Não assim... Ah, o menino não faz nada e a menina ajuda a mãe a limpar a casa. Sim, não é uma coisa bitolada. Então assim, culturalmente falando, na sociedade, a gente sabe que os homens têm mais oportunidades de tempo pra se dedicar a uma profissão do que uma mulher. E também aí tem a questão também de que quando as mulheres acabam atingindo uma certa idade, casam, elas têm filhos. E aí elas optam, às vezes, por ficar com os filhos. Ou então também... Realmente, quem tem filho sabe que o tempo que você tem antes do filho não é o mesmo tempo que você tem depois. Tem maridos maravilhosos, sabe? Tem que exaltar o meu marido. Mas assim, que ajudam, sabe? Assim, que realmente são mais maravilhosos, mas tem outros que não. E aí você já pausou sua carreira ali. Então assim, isso reflete na profissão, em todos os âmbitos, não é só musicalmente, né? Se você for numa empresa, provavelmente em cargo de liderança também vai ter mais homens do que mulheres. Então é uma coisa assim, da sociedade, né? Que só vai mudar com mudança de pensamento mesmo. Sim. Suelen, e você toca os hinos da CCB? Você é organista na CCB? Então, eu fui organista no período solteira. Toquei muitos anos na reunião de jovens. E aí quando eu casei, né? Quando fiquei noiva, casei. Eu não levei a carta pra outra igreja, né? Pra fazer a oficialização. Congregação, por conta que eu já trabalhava em orquestras, né? Entendi. E aí, sábado, domingo, assim. A gente sabe que quem trabalha em orquestra não tem uma agenda, né? A gente não tem uma agenda assim. E aí, o órgão na congregação, a gente sabe que se você não vai no seu dia, arruma uma encrenca e o órgão fica fechado. É uma responsabilidade, né? Mas assim, nessa parte, os músicos da congregação têm ali um certo, né? Músico de violino, ele vai, aí às vezes ele não vai. Mas não fica, nosso instrumento dele não fica ali em cima. Organista não. Isso é o dia dela, né? E aí, como eu não podia mais manter essa responsabilidade, que eu queria manter, claro, com certeza, se eu estivesse com ela, correta, né? Aí eu não levei a carta. E aí continuei com a minha carreira mesmo, assim, né? E aí eu vou na congregação e aprecio todo mundo tocando lá. Sim, mas você não toca mais. Não toco mais. E aí, isso permite que você, você ter tocado o inário no órgão tanto tempo, permite que você consiga tocar na harpa lendo no inário? Ou precisa mesmo assim um arranjo pra harpa pra você? É, então, pra harpa realmente precisa do arranjo, assim. Se for assim, é, ah, pode tocar o hino aqui que eu tô pedindo? Eu posso, posso tocar, sabe? Assim, eu posso abrir o inário e tocar. Mas não é, não é fácil, sabe? Por mais que, eu não acho que seja um arranjo complexo. O inário em si, a partitura não é uma partitura complexa, né? Só que quando vai tocar na harpa, é ideal que a gente faça a marcação do pedal. Coloque o pedal que vai mexer, que você vai mexer, sabe? Você coloca, entra a clave de fá e a clave de sol, você escreve ali. Então, se for mexer o pedal do fá pra sustenido, eu escrevo F sustenido. Porque eu sei que no meio da, entra a clave de sol e a clave de fá, eu aperto o pedal de fá sustenido. Então, é bom que tenha essa marcação de pedal pra você não ficar errando. E, então, e também o órgão, ele, ele segura, né? Você fica lá tocando, ele fica sustentando. E a harpa, por mais que tenha a vibração do instrumento, não é um instrumento que vai ficar ali sustentando uma nota com ligadura, por exemplo. Não vai. E aí, seria legal se você, é mais legal quando você faz um arranjo que preencha mais o acompanhamento da mão esquerda. Então, quando faz arranjos do hino, inclusive a gravação que eu tenho com o Claudio Cruz, são arranjos que eu fiz pra harpa. Ele tá tocando o tema do hino, e eu tô tocando arranjos que eu fiz pra tocar com ele. Porque, se fosse pra tocar exatamente o que tá escrito, ficaria muito vazio. Entendi. Então, dá pra tocar? Dá. Mas não fica tão bom quanto ficaria se faz um arranjo. Legal. E o pessoal faz umas tocadas por aí, dessas tocadas, e leva a harpa ou não? Você já participou? Como é que é? Não, eu nunca participei de tocata, né? Tocata, né? E tem alguém... É, tocata, é. Não. E o pessoal faz isso? Tem alguém aí na congregação que você conhece por aí que toca ou não? Arpa? É. Eu não conheço. Não conheço. Acho que se tivesse, já tinha aparecido aí na internet, né? É, já teria aparecido. Mas eu acredito... Mas, na verdade, teve uma vez uma pessoa que me ligou e falou assim, ah, eu toco de vez em quando com os irmãos, mas ela era harpa paraguaia. Harpa paraguaia. Não era harpa celta nem sinfônica. Mas eu nunca fui chamada assim, não. E também seria um pouco inviável por conta disso. Porque nessas tocatas, eu vejo que o pessoal toca tudo... Pra começar, toca tudo de ouvido. Vai de ouvido o tom. Já não é a minha assim. Já falo, meu Deus, que tom tá indo que eu não tô entendendo. E aí, a pessoa... Eles vão mudando assim, e muda de um indo pro outro. Gente, eu preciso virar a página. Eu preciso ver que não tá indo, sabe? Pra mim, não conseguiria, sabe? Eu aprecio, realmente, eu vejo assim e falo, ah, gente, eles... E existe o harpista... Aquele harpista popular, vamos falar assim? Tipo aquele pianista que ele chega... Não, qualquer coisa ele toca, ele vai de ouvir. Eu, por exemplo, sou uma negação. Eu falo, cara... Eu também sou uma negação. Tem a partitura, você pode contar comigo que eu vou tocar. Por mais que seja difícil, eu vou estudar, eu vou tocar. Mas não peça... Não, improvisa alguma coisa. Nossa, eu já quero morrer. Se eles derem a partitura, por exemplo, num evento, uma partitura de piano, eu ainda me viro, assim, eu faço alguma coisa harpística em cima da partitura de piano. Mas aí falam assim, ah, não vai ter partitura nenhuma, eu falo, então eu vou embora, gente, porque eu não vou fazer nada, entendeu? Eu não vou fazer nada. Entendi. Então, realmente, eu também preciso de partitura. Mas existe o harpista popular aí, que ele vai inventando e fazendo? Tem os harpistas que eles são... Eles, assim, eles se permeiam pelo lado jazz também, sabe? E aí, realmente, é um estudo separado, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma referência chamada Cristina Braga. A Cristina Braga, ela é uma harpista que trabalha música popular brasileira na harpa. Inclusive, ela fez um concerto recentemente com a Jazz Sinfônica. E ela realmente tem, assim, um trabalho de música popular. Então, ela toca chorinho, ela toca, sabe? Bacana. Assim, ela tem uma especialidade, mas ela também toca em orquestra. Eu acho que ela começou com orquestra e depois foi pra essa parte. Mas é um estudo separado, né? É uma coisa separada. Você tem que parar pra fazer isso, estudar, né? Entendi. E tem alguma história engraçada, alguma coisa que aconteceu alguma vez com a harpa, com você? Ou alguém que confundiu o que era o instrumento? Tem alguma coisa, assim, pra você contar ou não? Ai, nossa, já foi tanta coisa, já? Hã? Já foi muito, assim. Desde os perengues de levar instrumento, assim, que o carro, né, às vezes não cabe. Já quebrou alguma vez a sua harpa? Não, quebrar, não. Graças a Deus. Se cair, quebra o braço. É braço que chama, não? Já caiu uma vez, né, já uma vez eu tava... Então, esses negócios, isso de você contratar pessoas pra carregar, nem sempre a pessoa é uma pessoa que vai saber o valor estimado ali do seu instrumento, né? Então, eu cheguei, assim, a pessoa pegar e a pessoa não aguentar a base e derrubar no chão, sabe? Assim, dentro da própria van ali mesmo, mas, poxa, derrubou, sabe? Assim, tem uns perrengues, assim, de transporte. A gente mesmo já colocou, já eu e minha amarela, já colocamos a harpa também dentro de um fiestinho, assim, sabe? Pequeninho, já arrancou banco. Arrancou banco, eu fui atrás deitada com a harpa, porque, assim, já fizemos de um tudo, sabe? Já derrubou, assim, essas partes, assim, que você fala, meu Deus, quebrou o meu instrumento, só pode ser. E aí, você vai ver, graças a Deus, sabe, assim, porque é uns perrengues, assim, por isso que eu falo, às vezes, vale mais você investir e cobrar por isso, mas você fazer tudo sozinho, né, do que você, às vezes, ficar chamando pessoas pra te dar uma ajudinha ali, pra fazer, né, do que... Entendi. E coisas engraçadas, assim, eu já vi de tudo, assim, no meio orquestral, né, já vi músico brigando com músico, eu já briguei com músico, já vi mais caindo, já vi de tudo, assim, já... Meio orquestral é tenso, né, meio orquestral já vi de tudo, assim. Ainda bem que você não tava com a harpa no... Quem foi que me falou? Foi alguém aqui do podcast que contou essa história que foi tocar, não sei em que orquestra aí, não sei se foi em Piracicaba, Rio Claro, e o palco caiu. Misericórdia, gente do céu. Com a municipal de São Paulo, acho que foi o Raífe que falou, se não me engano. Nossa. Raífe do violoncelo. Caiu, e a parte de trás, a gente tava perto do coro, assim, que eu acho que geralmente é onde fica. É, a harpa fica ali, entre primeiros e segundos, ali, né. Se cai, e o palco, era uma inauguração, não sei do que, e brrr, desabou tudo, gente, se machucou. É, desses perrengues, assim, por exemplo, de eventos, por exemplo, né, que é mais fácil você passar um perrengue num evento do que numa orquestra. A orquestra já tá mais ali, né, estabilizada num teatro, tudo, mas também tem, quando a orquestra sai pra tocar fora também, aí tem uns palcos que, né, que, pelo amor de Deus, mas assim, eventos, por exemplo, aí, se eu tô sozinha, então eu sempre realmente tenho que estar com alguém que possa fazer a remoção do meu instrumento se começar uma chuva. Nossa, verdade. Então, e eu não consigo carregar o instrumento, então, assim, não é uma coisa que vai ser fácil, eu posso até colocar, eu tenho um carrinho de transporte, que também é da fábrica, né, de harpa, que ele é de harpa, você põe, mas até você colocar o carro e pegar o carrinho, colocar o carrinho e a chuva, já foi, lavou o seu instrumento, né, então, assim, tudo, tem que ter uma preparação já pensando no futuro, sabe? Sim. E já pegamos, já, casamento, que começou a chover do nada. E na hora que você pega um casamento, você tem que ter um contrato já falando, ó, não vou ficar em tal lugar, né? Lugar aberto, e já tem um casamento, assim, que eu nem vi que tava pingando, já foi começando a pingar, a chuva e o meu marido tirando a arma, falei, o que tá acontecendo? Tá chovendo, eu não tava nem vendo, sabe? Nossa, já aconteceu isso com a gente, com um par de tímpanos de 30, 40 mil reais, e eu falei, não vamos por aí, vai chover, e dito e feito. É, então, é, e evento tem muito disso, né? Correndo com o tímpano. É, e não é fácil correr com uma arma, com tímpano. Nossa, e ela tem uma rodinha nela ou não, que você pode erguer e empurrar, ou ela é fixa sempre? Não, ela tem uma rodinha, mas é bem básico, assim, uma rodinha só pra você direcionar ali, em piso, plano, limpinho, sabe? Aquela coisa de teatro mesmo, você levanta um pouquinho e puxa e puxa, sabe? Não é nada muito pra sair na... E o repertório de harpa? É grande ou não? É grande, mas não chega a ser igual ao repertório de piano, por exemplo, né? Não chega a ser. Por quê? Por conta também do que a harpa sinfônica, no caso da harpa sinfônica, por exemplo, começou no século XVIII. Isso. Então, é do século XVIII pra cá. Então, não tem muito repertório, ao mesmo tempo que tem um repertório ali, né? Mas não é igual ao piano. Não se compara, sabe? Não se compara. E tem peças que tem harpa, mas a orquestra faz sem. Nossa, gente, tem... E tem já vi a orquestra também colocando piano no lugar da harpa e fica feio, gente. Não façam isso, me contratem e tal. E piano digital. Me chame. E piano digital, né? Piano digital, com som de harpa, né? Então, assim, fica feio, gente. Mas barato, né? Realmente, é. Fete, me liga, né? Me liga, por favor, sabe? A gente faz um acordo, faz um cachê ali que dê certo pros dois, pras duas partes. Vai agregar valor pro concerto, né? É, né? Vai ficar bonito. A harpa é bonita também, gente. Então, assim, eu recebo, às vezes, umas coisas, né? Assim, do pessoal. Eu sou muito... Eu dou risada, muito risada, assim, né? E o pessoal me manda as coisas, né? Dá uma olhada nisso. Manda os memes, né? Manda os memes, assim, pra mim. E tem, realmente, mas fica feio, né? Entendi. E é melhor, às vezes, fazer sem harpa do que colocar um instrumento substituindo. Então. Né? E já começa por aí. E também porque tem coisas pra harpa que estão escrito errado. Que o compositor escreveu errado. E já se estabilizou que na harpa vai tocar de determinada maneira. E como é que um pianista vai saber disso? Entendi. Ele não sabe. Coitado, vai tentar tocar do jeito que tá escrito. E não vai dar nem certo pra ele, nem pra ninguém. Vai ficar horrível. Porque o pianista, se ele pegar a parte da harpa que você falou que é diferente, ele consegue tocar. É, ele pode até tocar, mas... Mas tem essas coisas que ele não vai saber. Eu recebi esses dias um vídeo, assim, deu dó mesmo, assim, sabe? Colocaram um piano no lugar da harpa, assim, de uma orquestra. Aí começa tudo a tudo errado, né? Um determinado orquestra. Nem sei que orquestra é. Eles não vão nem falar porque eu nem sei que orquestra é. Mas eu recebi, assim, da cadência da vossa das flores, assim, ficou feio. Ficou feio, sabe? Então, gente, contrário de uma harpa, então nem faz o programa. Nem faz a peça que tem a harpa, que é melhor. E, por exemplo, a vossa das flores, ela tá escrita de um jeito, todo o harpista toca o de outro. E a gente sabe que é pra tocar de outro. Porque já aprendeu assim, a professor passou de professor, passou pro aluno, passou que passou. A gente sabe como é que toca a vossa das flores. E aí você põe um piano tocando, que o coitado nem sabe como é que é, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Sueli, e quando você vai, por exemplo, num evento, né? Na orquestra, eu acho que talvez não aconteça, não sei. Mas não tem todo mundo que quer vir e dar uma pensada, quer tocar. Não, imagina, né? A gente não fica mexendo no meio dos outros, né? Porque é igual no seu instrumento, você não quer que a pessoa fique mexendo, né? E deve ter, né? Então, isso já aconteceu muito também. Que nem tímpano, né? A pessoa quer bater no tímpano. E evento, assim, também, né? Orquestra faz, mas, assim... É, faz. Orquestra faz também. Porque adulto é, às vezes, pior que criança. Eu falo assim, ah, eu vou tocar mesmo, porque é minha amiga, sabe? Bem, toca lá, sabe? Aí você fica assim, nossa, mas, né? Então... Mas... Sempre tem. Evento, por exemplo, né? A gente faz muito evento também dentro da casa das pessoas. Né? Assim, umas casas... Entendi. ...messos, no show, mesmo assim, que entra a criança, tá com... Com a babá, assim, sabe? E a criança realmente... A criança quer ir lá mexer. A criança quer ir mexer. E a gente tem que tomar todo um cuidado também, porque você tá dentro da casa do cliente ali, né? Você tá oferecendo um trabalho pro cliente, você já fechou. Você já tem que ter um contrato já falando, né? É, então, eu vou colocar contrato de uma criança não mexa no meu... Não, não, ó, se quebrar, se acontecer alguma coisa aí, você... Mas a gente fica, não, não pode mexer, sabe? Essa é criança. Ah, eu quero, eu quero, sabe? Aquela, né? Então, assim, tem criança, já... Teve um evento, assim, que veio um senhor, enquanto eu tava tocando... Gente, eu fiquei abismada. Naquela hora, eu tive vontade de parar de tocar, sabe? Assim, me subiu, assim... Tocando. Eu tava tocando. A pessoa veio e mexeu na harpa, sabe? Assim... Aí eu falo, gente, mas que mundo é esse, sabe? Realmente, assim, então eu já passei umas coisas... Tem que pôr um cone, assim, uma faixa igual. Exatamente, e a pessoa... As pessoas veem mesmo, porque... Pra criança, é um instrumento muito lúdico. Eu acho que é um instrumento mesmo, porque é muito colorido. Não, e ninguém nunca vê, né? É, é muito colorido. E adulto, porque... Eu só ouvi três vezes, quatro vezes harpa na minha vida, na orquestra. Então, adulto mesmo, porque nunca vi. Aí eu quero ver. Não, eu quero mexer, então é isso. E também porque eu acho que as pessoas de orquestra falando, o piano fica muito lá, né? O piano sempre fica parado. Você pode ver que na uma orquestra, todo mundo senta, sai lá do contrabaixo da tuba, vai lá, vou tocar um pouquinho de piano. É, tipo aí, deixa eu fazer um negócio aqui. É, tocar uma música de casamento. E aí a pessoa vai e toca um pouquinho. E eles meio que têm essa ideia também, um pouco da harpa, assim. E aí vira e mexe acontece isso, mas... Eu acho que com o tempo as pessoas que já trabalham comigo já viram que não é pra mexer, né? Não é. Legal. Sueli, você também é influencer, você trabalha com marketing digital, você tem algumas marcas ou alguma marca aí que você faz? Como é que é? Conta pra gente aí essa parte aí, de onde surgiu, o que é que você faz, que produto que é, se você quiser falar. É, nessa parte de marketing digital, né? Eu comecei a pesquisar um pouco quando eu comecei a me dedicar mais no Instagram mesmo. No Instagram e YouTube. E eu comecei justamente por... Eu nem sei se eu falo corretamente, assim, mas eu comecei mais, assim, a investir no marketing, aquele marketing holístico, sabe? Que fala assim que... A pessoa pensa, nossa, eu tô precisando de uma arpa. Ah, a Suelen. Sabe, assim? Eu parti desse marketing. Eu falei, quando a pessoa pensar que ela precisa de uma arpa pra uma orquestra... Ela vai lembrar de mim. Ou ela vai pensar, nossa, eu preciso de alguma coisa muito diferente pro meu casamento. Ah, eu vi a Suelen. Então, eu pensei, se eu for visto em todos os ambientes, não ambientes, mas sim, se eu for visto em todas as redes sociais, a pessoa vai falar assim, ah, eu lembrei da Suelen. Então, pra mim, é um marketing holístico isso. Aquela coisa que você nem sabe de onde vem, mas vem na sua mente o meu nome. Então, eu investi nisso no começo. Então, eu comecei a me ficar presente nas redes sociais, que estão na época... Tocando, ponto da farpa. Chama muita atenção. E exatamente por não chamar tão atenção para eventos, música clássica, eu comecei a tocar música popular. Não música popular brasileira, ali na raiz da questão, mas música pop. Então, eu comecei a tocar música da Sandy Júnior e postar... Aí o fã-clube me repostando, sabe? Eu mandava, procurava os fã-clubes no Instagram e mandava o vídeo. E aí o fã-clube repostava, chegava seguidor. Ao mesmo tempo que chega seguidor, chega o quê? Chega cliente, né? E cliente faz eventos e casamentos. Então, eu comecei realmente a fazer aquele marketing holístico. Que é você precisar de um instrumento diferente, ou precisar de uma arma. O primeiro nome que vem é o nome que você mais viu na internet, que estava produzindo ali, que é o meu. Então, eu comecei por isso. E aí depois, como vai aumentando o número de seguidores, eu comecei a me afiliar mesmo a algumas marcas mesmo. E aí foi muito legal. Porque mesmo que essas marcas não sejam musicais, assim, por exemplo, eu sou afiliada de uma marca de cabelo, por exemplo. Sabe? Assim que eu estou no... Produtos. Passam produtos, assim. E eu indico para as pessoas e falo. Porque também eu acho que é muito difícil se sustentar numa rede social só falando de música. É. Eu não sei como é que... Você tem que realmente produzir muito conteúdo para você só falar de música. Porque qual é a vida do músico se você... Não, e é um tamanho de mercado pequeno. Pequeno. Exatamente. E porque é difícil você manter 24 horas de conteúdo digital falando só de música. Porque às vezes você fica 6 horas dentro do quarto estudando. Sim. O que quer ver você estudando ao mesmo trecho de 100 vezes? Ninguém quer ver isso. Você pode mostrar uma vez você estudando trecho. E às vezes o trecho não é bonito. E estudar, as pessoas acham que é tocar, né? Você fica repetindo. É, estudar é o ensaio para eles, né? É, estudar é o ensaio. Então, não dá para você sustentar uma rede social. Só mostrando... Ao meu ver, né? Quem consegue fazer isso? Que maravilha, gente. Assim, mas eu não conseguia sustentar uma rede social só tocando harpa. Aí eu falei, eu vou começar a mostrar outras coisas. Porque eu quero sustentar essa rede social. Mas eu não sei para você. Mas, assim, os meus aqui, as minhas coisas que mais dá views, que mais tem interação é a vida pessoal. É a vida pessoal. É a hora que eu mostro alguma coisa da minha casa, do estúdio que a gente está mudando. Do meu cachorro, do meu filho. Né? Essa é a hora que o pessoal quer ver mesmo em sua vida, né? Tem gente que fala, né? Tem professores, assim, né? Que falam, porque as pessoas são fofoqueiras. Elas querem ver sua casa. Elas querem ver sua rotina. Você quer ver você gravar alguma coisa, assim, que você fala, ah, apareceu a minha casa aqui. Pronto. Eu acho que todo mundo fica parando para ver. A pessoa quer ver como é que é a sua sala. A pessoa quer ver como é que é a sua sala. Ela quer ver sua sala também, entendeu? Seu filho. Então, assim, eu tento dentro de um limite, né? Assim, estudar foi muito engraçado na orquestra que eu falei assim, ah, eu tenho um cachorro também. Ela falou, Sueli, você tem um cachorro? Falei, mas você nunca mostrou no Instagram. Aí eu falei, mas, eu não mostro tudo da minha vida no Instagram. Nunca mostrou cachorro. É 30% que estão vendo só. Mas as pessoas acham que estão vendo 100% da sua vida. Porque você mostra um pouco o seu filho, mostra um pouco a sua casa. Às vezes eu mostro, gente, eu mostro, às vezes, colocando a louça na nova louça. Sabe, assim, naquele modo rápido, sabe, assim, no vídeo. E as pessoas cortem. Vão lá, coloca o coraçãozinho, porque as pessoas gostam de ver isso. Não dá para sustentar uma rede social só mostrando de evento. Por quê? Porque eu faço evento só de final de semana. Faço orquestras. E depois, no final das contas, é tudo igual sempre. É tudo igual, né? Não tem glamour nenhum. O meu ainda muda, às vezes, um pouco, porque, sei lá, muda um vestido. Às vezes, é uma casa mais rica. O meu é sempre o terno preto, a camisa branca. Gravada preta. É, e aí... E hoje, ninguém mais vai assistir eu no concerto aqui da Simbônica. Minha mulher, meu filho. Mas a gente vai mostrar todas as vezes, só assim, só o concerto no Teatro Municipal. É lindo o Teatro Municipal, mas toda vez vão mostrar só isso. Exatamente. Então, eu resolvi mesclar um pouco mais as minhas redes sociais. Isso não no YouTube. O YouTube sempre foi direcionado, são aulas... Sim, o YouTube é uma ferramenta diferente, né? É diferente, são visões diferentes. Mas no Instagram, ele é mais fofoqueiro, né? O Instagram é mais isso, né? Então, eu decidi mesmo mesclar. E aí, quando eu comecei a mesclar, aí eu me afiliei em algumas coisas. Porque eu falei, gente, se eu me afiliar, eu ainda vou ter mais conteúdo. Vou ter mais o que falar. E claro que, assim, pra me afiliar, eu fui aos poucos, entrando nos assuntos, até que as pessoas se acostumaram comigo falando de outros assuntos. Sim, sim. Aí você gera aquela autoridade, né? Você começa a falar realmente do assunto com embasamento. Aí gera um pouco mais de autoridade no assunto e as pessoas... Que bacana. Começam a acostumar com você, ver a sua vida. E uma vez, uma amiga falou pra mim assim, ah, eu queria que o meu Instagram fosse só o seu. Porque, igual o seu. Porque o meu Instagram, atualmente, é só de... É a violinista. Mas eu queria que fosse eu. O seu é assim. Ela falou assim, eu sei que você toca arpa, mas o Instagram é da Suelen. Sim, né? Então, é isso que eu faço mesmo, assim. O Instagram é a Suelen. É. Eu toco arpa, eu tenho filhos, eu tenho casa. Porque a gente não segue... Eu não sigo nenhuma marca. Aham. Não sei se você segue. E se você seguir uma marca ali, é por um tempinho pra você ver alguma coisa, um produto ou outro, você não fica seguindo uma marca, né? Você quer ver as pessoas. É. E aí, isso gera muito mais conexão também, né? E... Então, tem várias pessoas que chegam em mim, assim, e falam, ah, eu vi você no Instagram, não sei de onde, cheguei no seu Instagram, cheguei aqui... E vai gerando uma conversa ali. São pessoas que, às vezes, contratam você pra casamento também, sabe? Gera conexão. E... Eu fiz isso. Eu mudei o meu Instagram. No começo, eu só falava sobre... Só mostrava meu dia a dia musical mesmo, mas depois eu falei, também não dá. Porque, às vezes, você não tá nem com vontade... Não, não tá. De mostrar alguma coisa na Arpa, entendeu? E aí, eu mesclei mesmo. E eu faço isso. Então, eu... Entendi. E eu tenho parceria também. Tive parceria há um tempo com esse Luthier. Ah, legal. Então, mostrei muita coisa dele também. E tem essa parceria de outras coisas que não têm nada a ver com música. E é muito legal também, porque a gente vê que nós músicos somos muito atrasados, né? Com relação a marketing. Demais. Demais. E nessas empresas que eu entrei, que não têm nada a ver com música, eles têm uma plataforma. E eu tenho acesso a essa plataforma porque eu sou afiliada. E, assim, pra você ter uma ideia, tem cursos de marketing digital lá dentro. E aí, eles falam assim, assistam os cursos pra você ter um... Fazer, saber como fazer. E aí, assim, a partir do momento que eu entrei nessas empresas que não têm nada a ver com música, eu melhorei o meu rendimento no Instagram na parte musical. Sim, porque você aprende comunidade. Porque eu aprendi a trabalhar. Sim. Aprendi a trabalhar dentro da rede social com treinamento que eu tive de outras empresas, que não têm nada a ver com música. Que legal. Que bacana. Sueli, mais algum recado que você queria falar pro pessoal? Deixa suas redes sociais. Então, onde o pessoal te encontra? Instagram? TikTok? É, o TikTok eu tenho também, mas... Nossa, é bem fraquinho, mas TikTok, gente. Eu devia fazer mais conteúdo por lá. Mas o meu forte mesmo é o YouTube, né? Que aí, se eu colocar no Google Sueli... Na verdade, meu YouTube é Sueli Sampaio. Mas se você colocar no Google Sueli Sampaio Arpa, aí você acha rapidinho lá o meu canal. Lá ele é mais direcionado pra aulas e alguns vídeos musicais mesmo. E tem umas vídeo-aulas, assim, bem curtinhas, que a pessoa pode ter uma ideia de como é que é, né? Legal. As aulas de Arpa. E o Instagram. O Instagram também, que é fácil de achar, é Sueli Arpa. Sueli Arpa. Sueli Arpa. Sueli com L só, né? Sueli Arpa. E aí a pessoa já me acha também lá. E aí lá tem de tudo. Aí lá é meu dia-a-dia mesmo. É o Instagram da Sueli mesmo. Legal. E o canal chama Dicas pra Violinistas. E aí que dica que você dá? Uma pista pros violinistas ou pra todo mundo que tá assistindo, que não é só violinista. Ontem mesmo lá no Instituto Fukuda, tinha um cara do trompete que falou, eu assisto os podcasts, muito legal, parabéns. Deixa uma dica aí, pessoal, sobre profissão, carreira, ou o que você quiser. O que você acha aí que você pode deixar uma mensagem aí? É, eu deixaria assim, de mensagem mesmo, pra pessoa não ir com uma expectativa muito alta, assim, às vezes no início, né? De verdade mesmo, a pessoa, que nem eu falei, às vezes a pessoa vê um determinado músico, também nem sabe quanto a pessoa demorou pra chegar naquele instrumento, né? Quando eu falei da Arpa Sinfônica. Então, de repente, pode existir possibilidades mais acessíveis pra você começar num instrumento que é caro aqui no Brasil, né? Então, todas as pessoas que me procuram mesmo, eu falo, começa com uma Arpa Celta, procura um lotier brasileiro, compra seu instrumento aqui, dá o primeiro passo, começa, né? Não com uma expectativa muito alta, começa ali por baixo pra você ter a base. Mas sentindo, né? E eu acho que isso tudo, pra tudo, né? Assim, na vida também, né? Mas não, em questões de instrumento, ir sentindo primeiro, né? O que você quer mesmo com relação ao instrumento. E no caso da Arpa, é isso mesmo, assim. Tem pessoas que me procuram pra tocar somente hino na Arpa. E a pessoa chega e fala assim, eu quero uma Arpa Sinfônica pra tocar hino. Gente, dá pra tocar hino infinitamente numa Arpa Celta. Então, compra uma Arpa Celta. E pelo menos você realiza seu sonho. Vai ter uma Arpa em casa. Porque se não você quer aquela desculpa, ah, eu só não faço porque custa 100 mil reais. Exatamente. E claro, 100 mil reais é o que não é a gente, meu Deus. Mas tem a outra opção. Mas tem a outra opção, exatamente. Mas as pessoas também não sabem. Muitas pessoas não sabem, né? Eu não sabia que tinha essa... Tem o limitador também da idade. Muitas pessoas chegam e falam pra mim assim, ah, mas eu tenho já 40 anos. Eu posso começar a aprender Arpa? Claro que pode. Pode começar a aprender Arpa. Depende também do seu objetivo, né? Exatamente. E, claro, profissionalmente falando, é mais complicado. É mais complicado, né? Tem gente que escreve pra mim, Ricardo. Orquestral, assim, realmente. Eu consigo passar na USESP? Eu tenho 27 anos. Eu falo, cara, como que eu vou falar que não? Eu não posso falar pra você que não. Mas nem que sim. Mas a chance é muito... A chance agora, eu posso te dizer que é muito menor. Porque tem gente lá com 19, 20, que tá estudando desde os três. Exatamente. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa chega com uma expectativa que ela pode realizar de uma outra forma, né? De uma forma mais viável. Tem outros caminhos, né? Então, acho que... Falando mais de Arpa mesmo, assim, né? Pras pessoas que realmente têm vontade de tocar Arpa, pensar mais, né? Eu aproveitei aqui pra falar das diferenças dos instrumentos e pensar mais que existe uma possibilidade de ter uma Arpa aqui no Brasil e realizar o sonho de tocar hinos em casa, né? Porque é lindo, realmente, né? A gente remete àquela ideia bíblica, né? De Davi tocando Arpa. Então, né? Tocar os hinos em casa é a coisa mais linda mesmo. Então, procura uma Arpa Celta, sabe? Faz uma aula. O curso da Suelen começa. Compra meu curso. E aí começa... Ou faz aula minha... Porque senão você vai falar... Ah, mas eu moro aqui no Pará e não tem... Não. Online você faz o curso. Dá pra fazer online. Exatamente. E aí começa a tocar. Ótimo. Começa a realizar o sonho, sabe? Fazer música em casa de verdade mesmo. Devagar e sempre. É. Suelen, muito obrigado. Obrigada a eu. Obrigadão. Fiquei muito feliz de estar aqui.